E já apresentando a Priscila, Priscila Machado, o Zela, a Priscila ela é nutricionista, ela é química farmacêutica, tem duas formações, ela foi triatleta, ela é nutricionista de triatlo, e assim, eu tive uma aula com ela, quando eu comecei a estar aqui no meu celular, eu tive uma aula com ela, eu só fechar um pouquinho aqui, isso, eu tive uma aula com ela sobre ômega 3 que é muito impressionada, como ela sabia, como eu não sabia nada na ocasião, e isso me levou a estudar bastante. Então é um prazer ter você com a gente aqui, Pris, e eu quero saber muito sobre que alimentos nós temos que indicar para os pacientes, porque, por que pareça, a gente não tem essa matéria aqui na faculdade, na residência, não tem muito, né, Cris, tem nenhuma aula sobre isso. Nada, zero. Vocês perguntam para a gente, né, então é bom você esclarecer esse ponto importante. Não, vamos lá, vamos lá, eu me dediquei muito para preparar essa aula para vocês com filé mignon, porque se a gente vai na teoria, artigo, 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 referência, 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 a gente fica sem muita aplicação prática, então eu trouxe bastante, óbvio, bastante conteúdo, mas eu, meu discurso, eu gostaria que vocês perguntassem, que a gente pudesse sair daqui com aplicação prática para o dia, a dia de vocês. Eu agradeço imensamente a lembrança do meu nome para falar de um tema que eu amo, né? E acho que de tanto que eu estou estudando oftalmologia, dá vontade de fazer um curso só na área. Será bem-vinda, né, Cris? Será bem-vinda. Opa! Quem sabe, quem sabe. Já está convidada para voltar. Ó, vamos lá, quem sabe. Muito bom. Então, ela fez o mestrado na UFRJ Nutrição, eu estava querendo fazer o doutorado aqui com a gente também, nas outras cadeiras básicas, quem sabe essa anima para fazer efetivamente aqui na UFITAL, não sei, vamos pensar, vamos juntos, vamos amadurecer. Pensa, porque nós podemos te orientar, eu e o Renato, ó, já estamos prontos. É, então, vamos desenhar alguma coisa legal, vamos lá. Vamos lá. Então, seguindo. Fica para o final, no chat, o pessoal vai colocando as perguntas e aí, ao final da sua aula, a gente faz isso, tá bom? Tá. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Se eu iniciar a apresentação de slides, eu sumo, né? Ah, não. Assim vai, isso. Tá ótimo, assim. Então, tá. Então, como o Renato já falou, né, eu sou nutricionista, eu comecei minha carreira estudando biotecnologia, então eu era muito novinha, eu fiz um curso técnico na época e eu começava, né, comecei a estudar ciência, pesquisa, laboratório, essa parte toda de DNA, de aplicação, de genoma, de nutrigenômica, né, toda essa parte na teoria. E eu falava, gente, não é possível, onde a gente vai estudar tudo isso? Quando que isso vai estar à nossa disposição? E hoje é uma realidade. A gente hoje tem tanto aplicações da genética no dia a dia, trouxe um pouco do que tem de novidades pra vocês e também das análises bioquímicas, né, das técnicas de análise que a gente precisa hoje monitorar o nosso paciente. A clínica é soberana, sem sombra de dúvidas, mas eu que venho muito dessa parte laboratorial, eu gosto de análise, né, de entender o que que tá acontecendo ali na molécula. Então, eu fiz nutrição, tentando estudar um pouco mais a parte de fitoterapia, de alimento, de, né, de aplicação mesmo da alimentação, porque eu sempre fui a favor dessa parte mais natural, da medicina natural. Aí fiz a minha carreira, né, fiz algumas pós-graduações, dei aula já em alguns, né, dou aula em algumas instituições. E aí fiz mestrado, e mais recentemente eu fiz uma formação complementar, fiz outra faculdade, que foi a faculdade de farmácia. E aí, nisso tudo, eu cheguei a alguma conclusão importante, e que eu concordo com Sócrates, que ele falava assim, né, primeiro o alimento, depois a planta e último o ferro. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que eu acredito que, efetivamente, se nós comermos direito, dermos todos os micronutrientes, os macronutrientes da forma correta para que o nosso organismo possa responder, sintetizar os hormônios, sintetizar as moléculas e ter a sinalização e ter suas funções enquanto um conjunto de células, nós não precisaremos, né, de muitas intervenções cirúrgicas, precisaremos de muito, né, não adoeceremos com tanta velocidade. Então, eu queria trazer isso para vocês, para refletirmos, então, primeiro na alimentação, depois a gente suplementa e depois a gente pensa aí, né, nos fármacos, nos medicamentos, porque os nossos pacientes, se a gente for parar para pensar, todo mundo quer o menor esforço, todo mundo pensa no que o sinal e o sintoma, né, como pode ser aliviado, mas não pensa na química daquela droga, o que que ela tá fazendo com o nosso corpo, nas reações adversas, né, nos efeitos colaterais. Então, existem muitos novos sinais e sintomas que vêm em decorrência da polifarmácia, do uso de muitos medicamentos, de interações com fitoterápicos, interações com nutrientes. Então, tudo isso a gente precisa pôr no mesmo saquinho quando a gente fala em prescrever uma orientação nutricional para esse paciente. Então, muito bem, vocês já devem todos ter ouvido falar, né, que nós somos o que nós comemos, né? Fugida, puxa, Suzana. Você quer essa mesa? Podem, podem abrir o microfone, se alguém quiser perguntar, pode falar. Acho que foi alguém por engano. Pessoal, atenção aos microfones. Tudo bem, vamos lá. Então, assim, essa parte do que você é, o que você come, acho que todo mundo já ouviu, só que eu vou mais longe. Nós somos o que nós digerimos, o que nós absorvemos de fato, e mais ainda, pegando o gancho do papo inicial aí da professora, que nós somos o que nós bebemos, o que nós pensamos, o que nós respiramos e o que nós metabolizamos. Então, nós somos um ser integrativo. Então, nós precisamos comer, digerir, absorver alimentos com uma energia vital plena, alimentos de boa qualidade, alimentos vivos, frescos, alimentos que possam efetivamente passar para nós energia, passar nutrientes. É diferente um alimento de um produto alimentício. Então, quando você passa no supermercado e olha a seção do hortifrute, a seção dos pescados, do açougue, estes são alimentos. Quando nós viramos para o lado dos empacotados, dos enlatados, dos alimentos secos, sem vitalidade, nós estamos falando de produtos alimentícios. Nós estamos falando de colocar dentro do nosso corpo, além de vitaminas e minerais e outros fitocomplexos, nós estamos falando de colocar conservantes, corantes e estabilizantes, que são feitos para dar cor, para dar cheiro, para dar sabor, para dar palatabilidade, para viciar, para fazer com que tenhamos maior vontade de usufruir daquele produto industrializado. Um parêntese nisso tudo, óbvio que a segurança alimentar tem que estar presente no nosso raciocínio clínico. Então, se é uma pessoa, eu trabalho muito com atletas, com esporte, que vai passar o dia inteiro fazendo uma trilha, ou vai acampar, que tem que ter um alimento mais denso, mais concentrado, com menos periculosidade no que se pensa em relação à microbiologia, a proliferação, né? Ninguém vai pedalar carregando um sanduíche de pão com presunto. Então, aí sim, nós vamos usar os produtos industrializados. Então, eles existem, né? Foram desenvolvidos para mandar o soldado para a guerra, para determinadas situações, mas no nosso dia a dia, nós precisamos de alimentos mais naturais, com energia vital, para que a nossa energia esteja conectada e que nós possamos exercer todas as nossas funções. Então, atualmente, né? A nossa saúde, ela é muito refletida, né? Por tudo que a gente está ingerindo. Então, o nosso corpo, ele é formado de 45 nutrientes básicos conhecidos, sendo que existem mais milhões de compostos bioativos que estão presentes em sinergia naqueles alimentos e que a indústria morre de vontade, estuda, investe bilhões no ouro verde, que é o quê? Tentar identificar pequenas frações, pequenas moléculas que possam ser encapsuladas, que tenham um mecanismo de ação e que possam exercer uma função terapêutica, para que eles possam empacotar isso, formar um medicamento e vender. Então, hoje, nós estamos à mercê da indústria de alimentos, do marketing e da indústria farmacêutica, que dentro da formação médica, a gente pensa muito no problema, no tratamento com a medicação, mas vocês vão ver que a gente pode tratar muitas coisas com alimento, com a digestão adequada, com a nutrição adequada, com exercício, e a gente vai mais longe nisso. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, nós precisamos pensar que a grande maioria delas tem a base do seu desenvolvimento na inflamação, no estresse oxidativo, nas carências nutricionais, e todos esses mecanismos levam a que é o comprometimento da saúde e da longevidade. Então, envelhecer, postergar as doenças crônicas e degenerativas é um objetivo da nutrição integrativa, da medicina integrativa, sermos mais longevos e mais capazes, ok? Muito bem. Então, quando nós paramos para olhar esse desenho aqui, nós somos o que nós comemos, eu acho que está bem claro que quanto mais porcaria, quanto mais fast food, quanto mais aditivos e substâncias que façamos a ingestão, pior para o nosso organismo. O tecido adiposo, ele é um tecido que armazena toxinas, além de tudo. A hipertrofia, a hiperplasia das células, dos droplets de ácidos graxos dentro do adipócito, o aumento da síntese de lipídios, ele acontece também de forma a guardar toxinas. Então, quanto mais poluentes, quanto mais substâncias ruins que o nosso corpo lida, maior o tamanho do tecido adiposo. Então, quando falamos em estratégias para emagrecer um obeso, por exemplo, a gente precisa entender os mecanismos de liberação dessas toxinas, limpeza de linfa, desintoxicação hepática, evacuação adequada, urina adequada, transpirar, para que possamos eliminar essas moléculas tóxicas, para não gerar problemas consequentes de intoxicação ou intoxicação hepática fulminante, enfim, decorrentes de processos de emagrecimento muito acelerados de pessoas obesas e intoxicadas. Então, o comportamento alimentar hoje vem mudando muito, hoje com aplicativos para entrega de alimentação, hoje com toda a tecnologia, elevadores e sedentarismo, tudo isso tem sido alvo de grandes pesquisas multicêntricas, do próprio governo do Ministério da Saúde, mostrando que esse comportamento alimentar está associado a maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira. E aí existe um projeto do Ministério da Saúde em reduzir a prevalência de doenças crônicas na população. E nesse PDF, nesse documento, uma das ações vem relacionada ao maior consumo de frutas e hortaliças. Então, o número da população brasileira ainda é, se vocês olharem aqui, passou de 20% para 23% com algumas campanhas, mas ainda é muito aquém daquilo que a população, o que a pessoa deveria ingerir. Então, a frequência de consumo de vegetais, de frutas, ainda é pequena, mesmo aumentou um pouco, mas ainda é pequena. E no Brasil, no período de 2006 a 2019, houve um aumento de 72% na prevalência da obesidade em adultos. Então, isso é um fator bem importante, principalmente se a gente parar para pensar que desde a epidemia, hipertensão, obesidade, diabetes, são causas ou estão diretamente relacionadas a algumas patologias oftalmicas. Então, a gente fala aí da associação da degeneração macular associada à idade, principalmente, a gente fala da catarata, a gente fala do glaucoma. Então, todas essas comorbidades podem influenciar o desenvolvimento de patologias oculares. Então, a gente precisa também cuidar lá na raiz. Então, esse vai ser o meu discurso. Então, e a saúde ocular? E a alimentação? E a nutrição? Então, se nós entendermos o olho, o cérebro, a parte neurológica, a parte de constituição como uma parte importante do nosso organismo, nós precisamos fazer o quê? Oferecer vitaminas, minerais e nutrientes específicos para essa micronutrição. Então, nós temos uma necessidade muito grande de vitamina C, principalmente aqui no Morvitre. Precisamos de carotenoides que estão envolvidos com a síntese da rhodopsina, que tem a ver com os cones, com os bastonetes, com a percepção da cor, com a formação da imagem. A retina é formada de ácidos graxos e aí a proporção de ômegas, de DHA, principalmente. O ácido alfa-lipoico, que faz um importante papel antioxidante na mitocôndria, principalmente na glia e no nervo óptico. Ele mantém, ele ajuda também o equilíbrio glutamatérgico de todo esse grupo de células, da estróglia e da glia. E antioxidantes. Então, antioxidantes, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, vitaminas diferentes que participam do metabolismo todo oxidativo, energético da mitocôndria, também serão importantes. Então, a vascularização será importante, o transporte de oxigênio, então falarmos de anemia, falarmos de ferro, também é importante. Síntese do hemo, a ferritina, a hemoglobina, são moléculas com grupo hemo, que nós precisamos de complexo B, nós precisamos de zinco. Então, tudo isso está associado e a gente vai resumir aí para vocês saírem daqui já prontos para fazer feira amanhã. Hoje é quinta, não, hoje é quarta, né? Então, quem faz feira no final de semana já vai sair com a listinha. E aí temos também, aqui nas lentes, a parte da glutationa, que é super importante no metabolismo também de controle do estresse oxidativo, e a B12, que participa da regeneração da glutationa, que é uma vitamina do complexo B importantíssima para manter o estado reduzido, para que ela possa, então, exercer sua função de antioxidante em toda a parte metabólica. Além disso, no processo de envelhecimento, nós temos uma queda da produção endógena de glutationa, então, temos que ingerir matéria-prima. A matéria-prima, a glutationa, ela é produzida a partir de três aminoácidos, a glicina, a cisteína e o glutamato. Então, a cisteína, ela é formada a partir da metionina, então, a gente precisa ingerir metionina. Quando nós não temos B12, folato, B2 e B6, a metionina não forma no seu metabolismo de síntese, que é o metabolismo de um carbono, a cisteína, que é um aminoácido não essencial. E aí nós temos o quê? A homocisteína, que quando aumentada é fator de risco para doenças cardiovasculares e circulatórias, e aí que também vai afetar a microcirculação dessa parte, da parte do globo ocular. Ok? Muito bem. Então, quando falamos em alimento, produto alimentício, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte, quando estamos falando de alimentos e tecnologia, a gente está falando da composição química, do processamento, dos nutrientes que tem naquela embalagem. Aí precisamos falar da chegada daquele nutriente na célula para exercer a sua resposta orgânica. Então, nós precisamos passar por onde? Pelo nosso metabolismo, pela nossa digestão, pela nossa absorção, transporte, absorção pelos transportadores de membrana, para que haja, então, a resposta adequada através do seu mecanismo de ação. Então, estudar o mecanismo de ação dos nutrientes é uma área que tangeia as disciplinas ligadas à nutrição, à medicina e à farmácia. Alguma dúvida? Não. Sim? Não? Então, vamos lá. Então, como que nós traçamos estratégias alimentares? Como que a gente adapta as realidades de cada um? As dietas da moda, as fontes, as preferências, as alergias. Então, vamos falar um pouquinho de tudo isso. Tem pessoas que têm determinada constituição, que são mais longilíneas, tem pessoas que são mais endomorfas, tem pessoas que têm muitas intolerâncias alimentares, tem pessoas que têm questões espirituais, religiosas, não comem, são veganos, outros seguem medicina Ayurveda, outros a medicina tradicional chinesa, tem as preferências. Então, a gente precisa, quando senta com o paciente, adaptar tudo isso, perguntar. E não necessariamente ele precisa ingerir aquele alimento específico para ter aquele nutriente. Então, existem grupos principais e que podemos orientá-los ao consumo. Muito bem. O que seria um prato ideal para a gente começar? De trás, né? É do final. Hoje, quando a gente fala em refeição, precisamos pensar em que? Em ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína magra. Hoje, sabe-se que todas as gorduras saturadas, as gorduras que vêm nos lácteos, a gordura das carnes, elas são pró-inflamatórias, elas estimulam, via receptor TOL, like receptors, cascatas inflamatórias, mesmo de reações semelhantes à invasão de patógenos. Então, a gente gera uma inflamação crônica, subclínica, com consumo exagerado de gordura saturada. Então, comer carnes, falamos em variar os tipos e sempre opções magras. Legumes e verduras, nós precisamos ingerir vegetais, tanto crus quanto cozidos ou preparados, mas nunca fritos. Ah, eu como legume, eu como batata frita, no pacotinho vermelho. Ali, você não tem uma densidade de nutrientes adequada. Então, nós precisamos ter o quê? A variação das hortaliças. Então, existem hortaliças que precisam ser comidas cozidas, refogadas, como é o caso do espinafre, que tem fitatos, que tem substâncias tóxicas, os grãos leguminosos. Nós precisamos deixar de molho 12 horas, de preferência com meio limão espremido nessa aguinha overnight, antes de cozinhar. Quem está gestante tem que cozinhar o grão de bico, e tirar aquela pelinha gestante, não. Quem é nutriente, quem está amamentando. Tirar aquela pelinha branca do grão de bico para diminuir cólica no bebê. O preparo do alimento, a seleção da matéria-prima é importante. Tem alimentos que, se nós esquentamos, ele degrada. É o caso do alho, por exemplo. O alho tem um composto antimicrobiano excelente, que é a alicina. Quando nós esquentamos e fazemos aquele na frigideira, degrada toda a alicina. A conversão da alia em alicina depende da luz. Então, quando você estiver preparando o seu alimento, você vai picar, deixar em cima da bancada 10 minutinhos. Então, haverá conversão para a produção da molécula interessante. E aí, se você vai usar isso para fazer um refogado, você pode fazer o quê? Preparar metade e a outra metade adicionar no final. Então, você vai fazer um arroz, você pode colocar um dente de alho para cozinhar dentro, você vai assar uns legumes no forno, você pode pôr dentes de alho, cebola. Assar em baixa temperatura, nós não produzimos agentes de glicação avançada, que são os AIDS, que são proteínas, são substâncias que caramelizam a nossa hemácia, que vão fazer a dificuldade de ação dos meus receptores na minha membrana. Os agentes de glicantes estão associados a quadros importantes de estresse oxidativo também da parte visual. Está associado a glaucoma, a catarata, está associado a degeneração macular, associada à idade, porque a gente perde o equilíbrio fisiológico normal. Então, o preparo do alimento requer um pouco de planejamento e pensamento no que você pode e no que você deve aquecer ou esquentar. Os óleos vegetais, existem várias sementes, existem várias nuts, nozes, amêndoas, pistache, existe o abacate, o oco, o azeite, que são fontes riquíssimas de uma série de nutrientes, eu vou mostrar aqui para vocês. Eles não devem ser consumidos em grande quantidade, embora tenham uma enormidade de gorduras boas. A grande maioria, gorduras monoinsaturadas, que estão rapidamente oxidadas, quebradas, beta-oxidadas, degradadas na nossa mitocôndria para ter alta produção de ATP. Se a gente não gasta, se a gente está sedentário, a gente vai engordar. Não é porque o alimento é bom que a gente pode consumi-lo em grande quantidade. As ervas e os temperos, a medicina Ayurveda tem uma enormidade de plantas, de especiarias diferentes das nossas naturalmente consumidas aqui no Brasil. Nós podemos usar a cúrcuma, o açafrão, o alecrim, sálvia, tomilho, manjericão, culinária italiana também usa muito para dar o quê? Flavonoides, fitoquímicos, tudo isso eu vou mostrar. Para que possamos ter o quê? Um maior aporte de moléculas com capacidade de ligar e desligar processos intracelulares que vão ajudar a conter o estresse oxidativo, ou seja, a degradação de estruturas das nossas células, do nosso globo ocular, através de radicais livres. Radicais livres são moléculas que têm o último elétron no orbital desemparelhado. Ele é um arroz, ele cola, ele quer estar junto, ele quer reagir para se estabilizar. Então, ele ataca gorduras, ele faz peróxidos, lipídios, e aí ele pode atacar a retina e gerar danos importantes. Ele pode atacar as membranas da célula, ele pode atacar o DNA, ele pode danificar proteínas estruturais. Então, conter esse estresse oxidativo é importante, através do uso de fitoquímicos vindos da nossa alimentação. Então, o equilíbrio todo químico, usando as proantocianidinas, a astaxantina das berries, está associado ao também controle dos radicais livres, a essa parte toda de equilíbrio da lubrificação do olho, ativação e equilíbrio da microcirculação. As berries são tão famosas porque elas vão estimular a transcrição de óxido nítrico sintetase, tanto a indutível quanto a endotelial, para que haja o óxido nítrico e melhore a vascularização dos tecidos. Então, o uso de todos esses alimentos vai propiciar uma saúde ocular melhor. Então, começando. Vou dar tudo para todos? Vamos comer tudo o tempo inteiro? Vamos fazer uma alimentação caríssima, rica em alimentos que não são naturais do Brasil? Não. Nós devemos variar e rotacionar em função da época, em função do bolso, em função da disponibilidade de alimentos. O nosso intestino recebe uma carga de alimentos muito grande ao longo da nossa vida. O nosso epitélio intestinal, ele tem um sistema imunológico, que é o sistema imunológico negal, timalte, associado ali à mucosa, para fazer a nossa primeira linha de defesa com aquilo que está entrando. E quando ele se liga, quando as pequenas frações dos alimentos digeridos estão, de certa forma, mais tempo, ou elas estão sendo expostas num intestino inflamado, erosado, que tem uma enormidade de células inflamatórias, esses reconhecimentos do que é self, do que não é não self, pode, em algum momento, gerar uma resposta de hipersensibilidade. Então, quando nós temos a ingestão de alimentos, só para tornar isso um pouquinho mais didático, naturais, sem corantes, sem conservantes, ingerindo água de boa qualidade, sem metal tóxico, sem microplástico, nós mantemos a viabilidade do meu enterócito, nós mantemos a colonização com bactérias saudáveis, que são capazes de produzir muco, que são capazes de manter a integridade da barreira. Quando nós ingerimos alimentos industrializados, uma enormidade de fármacos, nós mantemos uma população de micro-organismos, uma microbiota não tão equilibrada, que podem gerar dano a essa barreira. Essa microbiota não usa as... não fermenta, não. Elas fermentam não. Usa os alimentos da forma correta para manter a viabilidade do enterócito. Então, nós começamos a ter o quê? Prejuízo de função, de seletividade do que pode, do que não pode entrar. Nesse processo, as bactérias, elas são capazes de pegar as fibras dietéticas e produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são nutrientes para o nosso enterócito, para o nosso colonócito, se manter viável e uniforme. Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta, eles também vão ser absorvidos e vão ajudar a gliconeogênese, ajudar a manutenção da produção de energia do próprio enterócito e do fígado. Muito bem. Então, quando nós temos uma população de bactérias, um espessamento, quer dizer, um afinamento dessa camada de muco e nós temos a exposição das ocludinas, das claudinas, dessas gap junctions, ou seja, existe um afastamento dessas células, a gente permite a passagem de partículas do alimento maiores do que deveriam e aqui embaixo tem um monte de células do sistema imune que estão reconhecendo em algum momento isso vai gerar o quê? A produção de imunoglobulinas G e GG que vão gerar uma resposta de intolerância mantendo um processo um processo inflamatório crônico subclínico que vai estar gerando uma enormidade de mediadores pró-inflamatórios ligando inflamações recorrentes no organismo e prejudicando a função também hepática. Então, muito de casos de estetose hepática muitas vezes vem desse desequilíbrio entre o eixo esse ciclo entero-hepático, essa circulação aumentada de citocinas pró-inflamatórias nesse momento. E ômega 3 por exemplo DHA ele ajuda o enterócito tem uma proteína aqui uma proteína G GP120 que estimula a produção de resolvinas então o DHA quando ele é os ômega 3 quando eles são metabolizados pela COX-2 ou pela lipoxigenase eles vão produzir maresinas protectinas resolvinas que vão ajudar a resolução desse processo inflamatório se a gente tem uma baixa ingestão de ômega a gente não equilibra o epitelo intestinal e a gente não mantém as bactérias principalmente a arquemância que também ajuda a produção de barreira e aí a gente fica mais vulnerável e esses processos subclínicos de resistência insulínica e inflamação e diabetes tipo 2 estão associados a degeneração macular precisamos então cuidar do nosso paciente integralmente muito bem hoje só para a gente para colocar como novidade porque se eu entrar a fundo nesse ponto a gente não termina a aula nem no final de semana nós temos como tirar foto da composição da nossa microbiota e aí fazer a intervenção com alimentos adequados para que haja o equilíbrio dessa biota e melhora a defesa melhora a vascularização melhora os processos inflamatórios então um paciente que tem rosebúria zero bifidobacterium zero ele precisa comer mais fitoquímicos mais alimentos verdes alaranjados roxos ômegas para que ele possa dar estímulo comer mais fibra como inulina para que ela possa crescer e manter a seletividade adequada todos somos únicos então temos a foto a bactéria o perfil bacteriano esse perfil de biota é influenciado pelo que você está usando pelo seu padrão de consumo sim mas nós temos uma população que vem sendo nossa desde o nascimento além disso temos os nossos polimorfismos as nossas variedades né as nossas alterações genéticas naturais né que são nossas então voltando ao intestino o intestino lesionado ele está também né também acontece quando nós temos o que hipóxia muito da hipoperfusão não sei se aqui na turma eu sei que o Renato corre não sei se tem mais alguém aí algum atleta de endurance alguém que treina aí bastante o exercício excessivo exaustivo pela hipoperfusão também gera micro lesões no intestino conservantes metais pesados todas as toxinas ambientais o estresse insuficiência pancreática exócrina aí são as dificuldades de enzimas que vão fracionar esses né esses alimentos para gerar as moléculas capazes de serem absorvidas e a infecção por alguns parasitas além disso uso de drogas álcool né e medicações então por que que eu tô querendo resumir aqui ó tenho essa síndrome de hiperpermeabilidade a passagem do que não deveria e a chegada no meu sangue no meu plasma ou seja esses anticorpos com essas substâncias eu vou gerar o que? Reações além então da inflamação e da chegada da exacerbação da resposta da quimiotaxia dessa sinalização aumentada para moléculas inflamatórias eu tenho ainda a deposição de imunocomplexos então quando eu tenho parede intestinal lesionada passagem para celular que eu tive afrouxamento das junções comunicantes eu tenho formação de imunocomplexos eu posso ter dano tessidual ou não então esses danos esses danos podem esses imunocomplexos eles podem ser observados na microscopia de campo escuro através do agrupamento de células de hemácias então essa adesividade vai fazer com que as hemácias elas fiquem mais aglutinadas empilhadas então esses rolôs vão afetar a troca de oxigênio a hemácia transporta oxigênio ligado ao redor dela quando elas estão aglomeradas a oxigenação do meu tecido é menor eu tenho menos aporte eu tenho maior dificuldade de passar no microcapilar porque no microcapilar eu passo uma hemácia por vez se eu tenho rolôs eu tenho maior viscosidade eu tenho maior dificuldade de oxigenação e trocas de acordo com a mudança com a pressão oncótica e osmótica do vaso de levar os nutrientes então isso vai fazer o que para os atletas a redução da performance e para a parte da saúde ocular a gente vai ter a redução do aporte de oxigênio que vai afetar a microcirculação então o tratamento vai depender então da análise então hoje em dia muitos profissionais têm feito microscopia no consultório e a gente consegue trabalhar isso aqui à direita no canto inferior do slide é um simplastro é uma molécula cheia de toxinas que o corpo vai mandar expelir daqui a pouco aqui são redes do lado esquerdo são redes de fibrina com rolôs associados aqui à vacina pós-covid aqui por exemplo tem um aumento da síntese de rede de fibrina com aumento de rolô aqui eu tenho células eu tenho estes ócitos que são formas afetadas por excesso de radical livre um estresse oxidativo sistêmico bem importante desse paciente muito bem então tudo isso a gente tem tratamento e o primeiro tratamento é nutricional então a microcirculação afetada quando nós temos não é à toa que aí vocês como oftalmo podem me contar se vocês têm observado uma piora da capacidade da acuidade visual da parte toda de visão pós-vacinação talvez isso seja um case para estudar então essa microcirculação afetada em função desses rolôs que podem vir da hiperpermeabilidade intestinal e da ingestão de alimentos que nós somos intolerantes então como fazer isso vamos lá esse exemplo aqui ó existem testes hoje bioquímicos que nós fazemos a leitura dessas imunoglobulinas então quando vamos prescrever para um paciente olha agora você vai comer repolho tá bom esse meu paciente aqui ele tinha uma alteração ele tinha uma resposta ruim de aumento de permeabilidade de intolerância quando comia o repolho verde o repolho roxo não apareceu no exame agora olha que interessante ele deu uma hiper resposta para gincobiloba porque que eu trouxe esse exemplo porque a gincobiloba tem uma característica de melhorar a micro circulação é um fitoterápico que pode ser prescrito muito para tratamentos de glaucoma de catarata tem essa questão da melhora da micro circulação e tem pacientes que são reativos ao uso da gincobiloba e a terapêutica vai ser furada vai dar problema outra coisa o paciente toma leite de vaca todos os dias ele é intolerante ele vai prejudicar a micro circulação então não existe receita de bolo igual para todo mundo o ideal é que façamos o rodízio alimentar ao longo da semana ao longo do mês ao longo da vida e para aqueles que puderem fazer o acompanhamento e fazer pelo menos os testes de intolerância alimentar uma vez por ano e vai trocando e vai excluindo os alimentos que derem no vermelho e vai preferindo na alimentação os alimentos que estão em verde alguma dúvida? está muito rápido? não, está bom vamos lá pode fazer pergunta já ou é melhor esperar no final? se for dessa parte sim acho melhor ir fazendo a pergunta a gente está numa sala de aula no que se baseia o IgG em tolerância? só o princípio do teste resposta imune anticorpo é um anticorpo anti anticorpo anticorpo anti anticorpo isso é uma plaquinha de Elisa que tem os anticorpos próprios para aqueles para aqueles IgGs de alimentos não, não, não a gente conhece isso eu só estou querendo entender se o alimento tem um conteúdo proteico ah, sim as lectivas isso é natural que eu tenha uma resposta biológica sim o que que por que que o nível X indica intolerância é isso que eu não entendi como é que é definido o nível de tolerância quantidade ainda bem que eu formo anticorpo porque é um antígeno eu não nasci acostumado àquela proteína então é natural que eu desenvolvo e não necessariamente a formação de IgG ela é nociva visto toda a experiência que a gente tem com vacinas com sorologias positivas ao longo da vida eu só queria entender pois não não, então isso sim a questão é o quanto isso é intolerante porque essas partículas desses alimentos deveriam ser absorvidas em peptídeos menores em diatripeptídeos se a gente tem uma proteína mais intacta passando aonde ela não deveria eu tenho um alvo imunológico e uma resposta e aí a questão quantitativa é o que vai interferir no equilíbrio dessa resposta de reconhecimento antigênico do meu intestino e gerando processos inflamatórios que não deveriam estar ali sim? está tudo bem a gente volta lá no final depois vamos ouvir mais vamos lá vamos lá e aí o seguinte o que a gente precisa pensar aqui entender agora que aí o tema da aula quais são as principais fontes de cada micronutriente e a individualidade e a individualidade de cada um o preparo desses alimentos e as dietas da moda então a alimentação e a estratégia precisa ser personalizada muito bem todos somos iguais? não vamos responder igualmente a todos os alimentos? não então o que a gente deve suplementar o que não deve como que a gente deve fazer isso? então de novo vamos pensar nesse painel aqui antioxidantes magnésio os carotenoides vitamina C vitamina E os antioxidantes então sabemos que poluentes álcool tabaco medicamentos toxinas alimentos ultraprocessados inflamação crônica radiação vão gerar radicais livres que vão atacar estruturas celulares isso de forma bem simplista então nós temos na própria cadeia de transporte de elétrons a perda de alguns elétrons nesse processo e nas unidades de de ressíntese aqui de bombeamento de prótons e nós teremos então o oxigênio como aceptor desses elétrons e gerando moléculas reativas nesse processo nós temos enzimas antioxidantes que são superóxidos mutase catalase glutationa peroxidase que vão então combater e cuidar do excesso de radicais livres além disso nós temos a própria radiação que vai fazer com que tenhamos um maior estresse oxidativo em função da maior produção de radicais livres os citocromos que são esses pontos de passagem de bombeamento de prótons eles estão acoplados esse equilíbrio essa força protomotriz essa entrada e saída de H+, dentro da minha mitocôndria permite a síntese de ATP então quando eu tenho um desequilíbrio um estresse oxidativo um rompimento dessa membrana uma degeneração uma disfunção dessa mitocôndria eu também não tenho produção de ATP de forma adequada por isso cuidar da produção de radicais livres também é tão importante muito bem então a vitamina C e a vitamina E trabalham em sinergia porque as moléculas elas perdem elétrons e elas vão tentar se elas têm um elétron desemparelhado e eles vão tentar se fixar se estabilizar fazer reações para que fiquem estáveis e isso forma uma reação em cadeia a vitamina E é uma vitamina de sacrifício gosto de falar essa palavra porque existem oito tipos de vitamina E os tocoferóis os tocotrienóis que são inseridos na nossa membrana celular e que é a primeira linha de defesa para esse radical livre para ele poder então se reagir e a vitamina C se reagir se estabilizar só que aí ela forma um radical livre então a vitamina C ela vai então se reoxidar para poder estabilizar então a vitamina C e a vitamina E precisam atuar em sinergismo vamos lá então o que nós temos hoje de vitamina C para orientação aqui dos nossos pacientes então pensando nas intoleranças alimentares nas lectinas nessas respostas de dificuldade digestiva de inflamações onde não deveriam estar vamos colocar de uma forma muito simplista seriam os alimentos os principais alimentos ricos em vitamina C nós temos aqui a acerola não é muito do nosso consumo agora se o nosso paciente não tem dinheiro ou laranja goiaba mamão no Brasil dá muito não precisa comprar alimentos sofisticados eu vou tomar cápsula de vitamina C gastar dinheiro não precisa então fiz a continha aqui para vocês duas laranjas sem a casca tamanho médio já me dá a RDA que é a recomendação básica diária para um adulto acima de 19 anos homens 90 miligramas e mulheres 75 miligramas então a gente precisa colocar essa laranja por exemplo pode colocar essa laranja após o almoço após o jantar aí o paciente pergunta mas eu posso tomar o suco da laranja o suco não tem fibras para estimular a biota intestinal e o suco tem alto índice glicêmico que pode prejudicar uma resistência insulínica e uma diabetes onde pesquisas já evidenciam que uma dieta de baixo índice glicêmico com maior teor de fibras melhoram a intensidade ou a velocidade da degeneração associada à idade então precisamos orientar crianças que ficam muito tempo por exemplo na escola a fazerem nas refeições que estão em casa o maior consumo de frutas e hortaliças então uma goiaba também é uma fruta inteligente que pode ser utilizada como fonte de vitamina C dando sequência o que a gente tem hoje tem pessoas que precisam de maior nível de escorbato do que outras tem pessoas que tem dificuldade de atingir os níveis séricos de escorbato então quando falamos em genética em polimorfismos em características individuais nós estamos falando também de sequenciamento de genes por exemplo de proteínas que são codificadas pelo gene pelo transportador da vitamina C então pessoas com com esse polimorfismo a presença do maguanino aqui no transportador LC SLC 23 ela tem tendência a ter níveis plasmáticos significativamente mais baixos que outros genótipos essa pessoa precisa ter maior ingestão de vitamina C ao longo do dia não adianta também tomar uma vez ao dia ela precisa fracionar essa ingestão para que ela possa ter uma ótima absorção então ele é expresso em vários tecidos e no caso esse transportador o A2 ele é expresso incluindo o tecido ciliar a córnea e o epitélio do cristalino então esse indivíduo deste exame precisa tomar cuidado com o estresse oxidativo com as alterações ligadas ao morvitreo se não consumir a vitamina é o candidato para uma degeneração macular mais importante tem uma predisposição alta a alteração quando falamos da vitamina E as recomendações já são 15 miligramas eu até anotei aqui fiz uma pontinha para mostrar para vocês então é o seguinte duas colheres por exemplo que a gente use de azeite por dia e mais duas colheres que a gente use de boas gorduras para cozinhar mais uma colher de sopa de nozes castanhas amêndoas a gente já chega nessa RDA de estocoperol então a gente consegue ter essa ingestão de antioxidante protegendo o que? as gorduras as membranas os lipídios as membranas biológicas de peroxidação e conseguimos avaliar através da dosagem plasmática do malonil de aldeído sanguíneo então a gente consegue saber se a pessoa está muito peroxidada ou pouco peroxidada muito bem a vitamina E então como eu já citei tem vários tem oito tipos tem os tocoferóis alfa beta delta e gama que são os os toco trienóis são os mais potentes então eles se inserem na membrana e ajudam o equilíbrio do estresse oxidativo aí quando nós temos o polimorfismo dos receptores intestinais que são aqui o CD36 e o SRB1 a pessoa tem maior dificuldade de ingerir de absorver de ingerir não de absorver no intestino e esse CD36 também está associado à absorção de outras gorduras então o transporte todo aquele ciclo de de lipoproteínas desempacotamento né na zapo quilomicros para circular para ir levando os triacilgliceróis aos tecidos também fica prejudicado então a vitamina E também existem né polimorfismos então as pessoas por exemplo que tem olha que interessante o genótipo que influencia negativamente precisa ingerir um pouco mais de vitamina E em todos os seus todos os seus tipos e a pessoa que tem uma influência positiva absorve mais precisa tomar cuidado com a suplementação e aí a gente vai lá no DNA uma das ações é estimular a transcrição de genes e um deles é o NRF2 que também estimula a transcrição de enzimas antioxidantes então se eu tenho muito antioxidante exógeno eu cego a minha resposta endógena intracelular de antioxidantes então eu não posso exagerar na suplementação porque eu vou diminuir a minha capacidade natural de manter o equilíbrio oxidativo então as principais fontes de tocoferóis e tocotrienóis são as sementes e os óleos contudo todavia entretanto é muito mais fácil a pessoa ter uma ingestão de gordura do que de outras vitaminas e minerais então tem que tomar bastante cuidado então a gente como no grupo nós nutricionistas em geral não mandamos um paciente entupir a comida de óleo de canola mandamos tomar bastante cuidado com gorduras que tenham muito teor de ômega 6 a nossa alimentação precisa ser equilibrada proporção de 3 para produção de ômega 6 nós temos maior tendência a absorver o 3 porque a gente precisa muito mais só que a gente come muito mais 6 do que 3 então a recomendação é sempre de fomentar o maior consumo de todos os tipos de gordura do grupo ômega 3 falaremos mais para o final da aula então se a pessoa faz uma verdura refogada um legume refogado bota um azeite numa salada crua e come duas colheres de sopa que dão aí 25 gramas de porção de nuts variadas castanha depois avelã depois pistache elas vão conseguir ingerir aí de 16 a 20 miligramas dia de vitamina E tá de bom tamanho a questão é que tem pessoas aí que são alérgicas alérgicas IgE mediadas a castanhas a pistache a nozes amêndo aí essas pessoas sim devem excluir totalmente o alimento carotenoides então os carotenoides eles são moléculas né altamente importantes para a questão do equilíbrio na absorção da radiação UV e principalmente da luz azul então os carotenoides eles também tem é peraí tá passando muito rápido aqui os carotenoides eles tem também absorção pelo CD36 então polimorfismo que a gente leu lá para a vitamina E também serve para a vitamina A para os carotenoides todos eles e eles são e eles são eu mexo o mouse ele vai e absorvidos e incorporados no metabolismo da rodopsina para a síntese né de para a cuidar de visual para poder produzir a imagem então os cones e os bastonetes precisam muito dos carotenoides então nós temos a vitamina A principalmente né que é o retinol e outros carotenoides que são o betacaroteno luteínas e a xantina que vão então propiciar o equilíbrio correto da manutenção da fisiologia dos cones e bastonetes na retina então nós temos enquanto recomendações para a vitamina A fontes 600 a 700 microgramas então nós podemos ingerir na forma de betacaroteno ou de retinol ou de outros carotenoides a grande questão é tomar cuidado com a dose tóxica upper level a dose limite e tomar cuidado com suplementação porque é muito fácil da gente conseguir isso na alimentação embora no Brasil seja um problema de saúde pública a deficiência de vitamina A então polimorfismos associados a enzima que cliva o betacaroteno são duas moléculas de retinol em retinol também é bem prevalente então nessas pessoas a fonte específica de vitamina A com a ingestão de retinol é importante então a gente oferece a gema de ovo o bife de fígado e os óleos de peixes principalmente o óleo de bacalhau aí vem a questão toda da dieta ah mas a pessoa é um vegano a pessoa tem intolerância ela não come bife de fígado então precisamos de repente dependendo do indivíduo suplementar e aí usar efetivamente né a manipulação magistral para adequar os níveis ideais desse indivíduo e aí podemos dosar como retinol plasmático a enzima então que podemos avaliar né o seu polimorfismo é beta-caroteno monoxigenase que então vai produzir retinol então pacientes com predisposição alta devem monitorar os níveis de retinol ao longo do ano luteína é também um carotenoide só que diferente do beta-caroteno ela é uma xantofila que a gente tem o que oxigênio na molécula a luteínia e a xantina elas são isômeros e a diferença é que elas conseguem através do da sua estrutura aqui de dupla ligação desse anel aqui no canto direito aqui da tela absorver melhor a luz principalmente a luz azul então elas são importantes para a manutenção da acuidade visual e é legal porque elas são bem facilmente distribuídas na natureza então a gente pode ingerir nabo que é muito comum na culinária árabe nós temos no Brasil grande consumo de brócolis a folha do brócolis não é para jogar fora a folha da couve-flor não é para jogar fora é para picar refogar e usar na nossa alimentação do dia a dia então não é suco de couve suco verde é suco de folhas suco de folha do brócolis folha da couve-flor abobrinha macarrão de abobrinha cortar abobrinha ao comprido e fazer ela num azeite por exemplo de oliva mas também temos o azeite de abacate o azeite de pistache tem uma marca que tem com custo-benefício bem bom no supermercado vários tipos de azeite eu costumo orientar o paciente a comprar cada mês um vai comprando e vai variando ao longo do ano o consumo de vários tipos de gorduras monoinsaturadas e carotenoides polifenóis fitoquímicos ok couve-de-bruxelas deveria estar na nossa alimentação pelo menos uma ou duas vezes na semana ela é rica em compostos as crucíferas todas são ricas em compostos que ajudam a manter o equilíbrio do estriol do estradiol ajudam a manter a diminuição na verdade as reações que mantém a estrona em baixos níveis no nosso organismo e aí evitar a suplementação exagerada de indol por exemplo muito bem então nós temos que tomar cuidado com uma coisa que eu vejo aí no consultório o paciente chega na farmácia vai comprar uma medicação ou vai comprar um OTC e ele pede compra pelo nome então eu chamei atenção aqui Vision Pro algo que eu estou melhorando eu estou com um problema nas vistas então ele acaba pedindo algo ou comprando algo com esse apelo então o que acontece hoje em dia é que muitos produtos são excelentes só que a gente tem que tomar cuidado com a dose com a overdose de micronutrientes a intoxicação é um problema e é uma questão prevalente então não é o quanto mais melhor é o quanto eu vou tomar ao longo do tempo e o quanto eu vou conseguir manter a minha estabilidade bioquímica dentro da minha mitocôndria para que eu tenha melhor função fisiológica é algas como espirulina chlorela também tem B12 também tem fontes de micronutrientes que são importantes para cuidar de visual tem um produto bem interessante que foi lançado há pouco tempo agora chamado Omega Vision que é bem legal porque ele tem quantidades menores e adequadas do ômega com a luteína com zinco cobre vitamina C vitamina E é um custo-benefício inteligente e uma coisa a tentarmos é que para manter o equilíbrio das reações de oxirredução e equilíbrio dos radicais livres nós precisamos ter a proporção de duas moléculas de vitamina C para uma de vitamina E então na suplementação a gente não pode subir muito a E mas a gente tem que cuidar para a C não estar muito mais alta do que a E então em prescrições é um número meio mágico seria vai 50mg de vitamina E para 100mg de vitamina C zinco e cobre a proporção de 15 para 1 então 7mg e meia de zinco para meia de cobre aí se a menina atendiu de cobre aí a gente vai ter que ir dosando e ir equilibrando a suplementação para que ela tenha o melhor aproveitamento possível e não sair comprando à toa a suplementação porque pode desestruturar a absorção de um e o outro e levar à deficiência ok? O zinco interfere com a absorção do cálcio o excesso de cálcio atrapalha a absorção de ferro a vitamina E atrapalha a absorção da vitamina D então a gente tem que tomar bastante cuidado é bastante coisa mas eu fiz um resumão aqui para a nossa aula então algumas pesquisas lá desde o ano 2000 vem sendo conduzidas para tentar entender essa questão da suplementação então teve o Areds 1 o 2 que vieram mostrar a necessidade da suplementação então a diferença da pesquisa número 1 para a pesquisa número 2 é que na primeira eles tinham uma quantidade aí de beta-caroteno e zinco e na pesquisa número 2 eles fizeram grupos associando o ômega e tirando o beta-caroteno em função de alguns relatos e algumas outras pesquisas falando em relação falando sobre o papel do beta-caroteno no câncer de pulmão e aí a conclusão que o estudo chega é que a adição da luteína com a zeaxantina mais o DHA ele tem uma uma influência na progressão da degeneração macular associada à idade a questão é que é uma doença progressiva então a gente melhora mas a gente não corrige então a gente precisa cuidar da alimentação desde sempre no nosso dia a dia e principalmente para quem tem os polimorfismos desde a infância ser possível fora aí vocês como especialistas na área eu não sou oftalmo podem né através dessas informações de filtrar e orientar da melhor maneira possível os pacientes a estaxantina aí já é um outro nutriente né ela é um polifenol que vai ajudar ela também tem uma função importante na inibição da COPS2 indutível e da superóxido da óxido nítrico sintetase vai atuar como anti-inflamatório e associada ao DHA que é a gordura ômega 3 melhora para neuropatias então a estaxantina também é um carotenoide que também está envolvido né com desculpa falei polifenol carotenoide que também está envolvido com essa com esse equilíbrio de resposta anti-inflamatória então na verdade a estaxantina ela tem um efeito e alguns trabalhos mostrando sua melhora nas patologias ligadas ao olho seco através da redução da inflamação então ela tem uma ação via fosfinositol 3-quinase reduzindo a sinalização para a inflamação via a expressão de um gene chamado NRF2 que vai então bloquear a inflamação através da produção de interleucina 10 e citocinas anti-inflamatórias e ainda bloqueando a cascata das maquinases que vai culminar também com uma redução do estresse oxidativo levando à redução de um fator de transcrição nuclear chamado KB que estimula a transcrição de moléculas pró-inflamatórias então por um lado ou por outro há uma redução importante da inflamação associada a degeneração associada a desordens e patologias ligadas a estresse oxidativo o cassis que é a black curhan não é muito comum no Brasil mas nós temos tem um teor altíssimo de antioxidantes então se nós compararmos a maçã em verdinho aqui com o cassis é uma planta é uma fruta que a gente pode introduzir e ela tem uma ação de relaxamento ela estimula a ação da endotelina e aí ela ajuda toda uma questão vascular de melhora da circulação de microcirculação levando maior teor de antioxidantes nas doenças degenerativas blueberry blueberry não é uma plantinha nacional tem trabalhos mostrando eu não consegui pegar os artigos e as referências por isso que eu não apresentei comparando blueberry com açaí e mostrando que o açaí também é uma poderosa fruta nacional que tem uma ação antiagregante plaquetária tem uma ação antioxidante importante inibição do NFKB estimulação do NRF2 tem uma série de mecanismos bem interessantes também associados ao açaí e aí reduzindo os níveis expressórios então não vi trabalhos mostrando com glaucoma especificamente mas existem hoje medicações a base de blueberry o mirtilo sendo prescritas para a melhora dos níveis expressórios intraoculares então as berries são as vedetes do momento pelo teor aumentado de fitoquímicos de polifenóis bem predominantes se fosse manipular o extrato seco padronizado as doses aí falaríamos de 120 miligramas a amora chilena que é a McBerry tem uma empresa no Brasil que vende o extrato aí a gente não tem a amora chilena para consumir ela é uma fruta também com teor antioxidante altíssimo que a gente poderia colocar na nossa alimentação então as amoras as berries a arônia o açaí morango todos eles então ela é padronizada em delfinidina que é um polifenol um flavonoide uma antocenidina que tem uma ação importante em diminuir a cascata de sinalização pró-inflamatória então as delfinidinas estão presentes aqui com grande em grande quantidade na amora groselha fresca não adianta comprar aquele xarope de groselha naquele picolé que está no sorveteiro lá na praia mirtilo uva roxa e a framboesa também são bem inteligentes a acrescentar no dia a dia então assim vai fazer uma saladinha de fruta para a família pica uma goiaba são quatro pessoas bota um pouquinho cada um pega dois três morangos e bota em cada potinho pega três quatro mirtilinhos e põe em cada um pega um mamão corta quatro cinco pedacinhos ali e faz quatro potinhos variados em carotenoides no dia seguinte você pega outra planta outra fruta você pega o abacaxi o melão e pega sei lá sementinha de romã no outro dia você já pode comer o mamão inteiro no outro dia a laranja picadinha com a tangerina então o nosso Brasil ele é um território que tudo planta tudo dá e em função da tabela da safra a gente consegue ter preços excelentes a gente tem acerola plantada em uma série de climas então a gente consegue ter essa orientação para que haja essa diversidade agora aquela história de vou acordar de manhã e vou comer o pão peito de peruca juminas e meio a um papai e um copo de café com açúcar todos os dias igual isso não vai dar a quantidade de antioxidantes com mecanismos de ações protetores a gente precisa fazer a diversificação muito bem e aí os mecanismos de ação envolvidos com os polifenóis de novo aparece o NRF2 a inibição a redução da ação do NFKB através do uso de resveratrol curcumina chá verde os polifenóis do chá verde então tudo isso vai fazer com que haja o que? Menos processos inflamatórios muito bem então tudo isso a gente consegue planejar no nosso dia a dia então o mecanismo de ação no controle da inflamação nós temos inibição também da resposta induzida por LPS nós temos inibição da superóxido da COX-2 da óxido nítrico sintetase nós temos aqui das blueberries os pitilostilbenos que também é um tipo de polifenol na ativação da fosfinositol 3-quinase cascata das mapquinases então dado o decorrer do tempo da aula a gente não consegue ir muito profundo nisso mas é o mesmo mecanismo de ação todos vão se resumir em redução da capacidade do NF-KB lá no gene induzir a transcrição de genes para a produção de interleucinas pró-inflamatórias e estímulo do NRF2 para aumentar a produção de enzimas antioxidantes endógenas então ácido alfa-lipoico o ácido alfa-lipoico também ele é importante também é muito importante e aí tem um ponto interessante que é o seguinte com o processo do envelhecimento a gente perde muito carnitina que é um transportador de ácidos graxos da membrana mitocondrial interna que pega o ácido graxo que está vindo e colocando para ser beta-oxidado esse ácido essa carnitina a principal fonte é a carne e aí o idoso começa a ter queda de dente começa a ter problema de mastigação inapetência não tem sede não tem essa capacidade de mastigar volumes então acaba tendo mais aí no comprometimento da ingestão de uma série de nutrientes o segundo nutriente importante para manter o equilíbrio da membrana mitocondrial interna cadeia de transporte de elétrons e as ubiquinonas ali é o ácido alfa-lipoico que é também um aceptor de elétrons e tem uma ação antioxidante e que com o envelhecimento a gente tem redução importante dos níveis e os níveis de glutationa no envelhecimento a glutationa não dá para prescrever via oral cápsula ela não é absorvida quem optar pela prescrição magistral de glutationa tem que fazer em gel em nano vetor em gel de alta absorção para uma absorção via né via pele ao invés de ser via oral muito bem então o ácido alfa-lipoico ele está presente na carne vermelha no espinafre nas vísceras as vísceras são riquíssimas em uma série de vitaminas lipossolúveis a questão é que tem muita gente que não quer comer o bife de fígado pensando nas toxinas e nos metabólitos dos hormônios né dos fármacos usados aí na agropecuária na pecuária então aqui foi um trabalho que eu ajudei uma aluna a conduzir com na verdade a gente fez em cultura de astrócitos utilizando doses específicas de ácido alfa-lipoico para manter a função glutamatérgica das células em cultura e aí chegamos a um determinado resultado que mostrava que as doses mais baixas eram melhores do que doses mais altas de ácido alfa-lipoico para manter a viabilidade da célula na cultura por equilibrar o estresse oxidativo e manter o metabolismo glutamatérgico então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com overdose então de novo para tudo para vitaminas para minerais para auto prescrição para auto suplementação não sair comprando e tomando polivitamínicos todos o tempo inteiro e sim ir fazendo aferições bioquímicas plasmáticas urinárias para monitorar a prescrição vitamina B2 a vitamina B2 eu particularmente adoro porque a vitamina B2 ela é importante para manter a glutationa reduzida e a glutationa ela é um extremo aliado da saúde ocular a glutationa ela é importante também para equilibrar os radicais livres no metabolismo do olho principalmente porque tem um estresse oxidativo muito grande tem um contato direto com o oxigênio tem a radiação então o olho ele tem realmente um contato com o oxigênio muito alto então principais fontes de B2 de riboflavina o bife de fígado os fígatos né em geral e aí eu coloquei para vocês aqui vitela bife levedo de cerveja amêndoa iogurte ovo frango e peru então quem não come lácteos provavelmente tem uma carência aumentada de B2 a recomendação é muito baixinha 1,3 1 miligrama se for fazer uma suplementação e a avaliação não é plasmática é a excreção de B2 na urina ok então sem B2 a gente não tem a glutationa e a gente não tem também a metabolização na via de um carbono que tem a ver com a metilação de DNA então para produzir a cisteína a gente precisa de B2 B6 B12 B9 zinco o zinco é importante para a enzima retinol desidrogenase para a formação de novo de todo o mecanismo da vitamina A a rodopsina toda a parte de cones e bastonetes então nós temos as principais fontes de zinco as castanhas as nuts a carne cordeiro carne de boi fígado então quem come 100 gramas de carne duas vezes ao dia no almoço no jantar carne preparada não o peso da carne crua consegue ingerir ferro B12 zinco numa quantidade adequada por dia muito bem magnésio toda a reação de produção de ATP e aí estamos falando de um metabolismo extremamente oxidativo aonde tem ATP tem magnésio o magnésio é importante para uma série de reações químicas mais de 300 já foram descritas então a ingestão de magnésio principal são as folhas verdes escuras na alimentação da população brasileira de novo castanha nuts aveia lentilha então se vocês observarem uma porção de frutas oleaginosas duas porções de carne a gente já está começando a chegar aqui nos alimentos bons para os olhos que é o tema da aula duas porções de carne uma porção de oleaginosas três porções de frutas variadas eu já começo a pensar em que o que é recorrente o azeite se eu faço uma salada com várias folhas verdes dois legumes um azeite de boa qualidade eu tenho carotenoide se eu tenho três porções de frutas variadas eu também começo a ter carotenoide se eu tenho uma porção de lentilha ou feijões eu começo a ter zinco magnésio se eu tenho sementes eu também começo a ter mais micronutrientes ok então o magnésio também tem polimorfismo para o transportador intestinal que está associado à absorção parcial ou maior ou aumentada do mineral então a gente precisa tomar cuidado com essa com essa suplementação muitas pessoas não ingerem a quantidade de magnésio suficiente é necessário fazer a suplementação de magnésio quelato durante o dia quer dizer ao longo da vida da pessoa e o ideal é a reposição do magnésio junto com o cálcio vitamina D boro silício à noite evitar magnésio junto com o zinco junto com o ferro em outros momentos do dia isso é uma ciência a combinação entre o uso das vitaminas e os minerais então a RDA de magnésio a gente está falando de 400mg então quando voltamos na tabela a gente para para pensar que uma porção de amêndoas vai ter aí 75mg e se a recomendação é 400mg mais ou menos se a gente come duas porções de salada por dia a gente consegue ter a fonte de magnésio a grande questão é será que as pessoas estão jantando comida ou estão fazendo lanche e aí uma ressalva ao jejum intermitente vou falar no final que você muitas vezes não consegue ingerir nas refeições no período a combinação adequada de alimentos propiciando a máxima interação entre os para a absorção melhor das vitaminas e dos minerais você compete demais porque se você tem poucas horas para ingerir todas essas vitaminas você vai negligenciar os transportadores de cátions de valentes vão absorver o mesmo transportador que vai absorver o cálcio o zinco e o ferro então a gente não consegue ter uma ótima uma ótima micronutrição vamos colocar assim fontes de ferro a gente não pode estar anêmico não podemos ter prejuízo da fonte de emo para a produção dos dos cofatores mitocondriais então a gente precisa ter ferro a gente precisa ter síntese de emo para que haja então a acuidade visual adequada selênio também é um cofator da superóxido de esmutase então também um antioxidante produzido endógeno e precisa ser ingerido na alimentação a gema de ovo tem 20 microgramas uma gema de ovo tem sete mais ou menos um terço 30 gramas vamos pensar assim um ovo inteiro tem 50 gramas então vamos lá metade vamos pensar em um terço é um quarto de 20 miligramas aqui então a gente está falando de 5 microgramas e o selênio as recomendações são 55 microgramas aí todo mundo fala ah mas eu vou comer uma castanha do Pará por dia depende da onde vem a castanha a gente não tem como saber a castanha da Amazônia tem bastante selênio a castanha do Pará tem menos selênio dependendo do solo e da época do ano uma castanha pode ter até 30 microgramas de selênio então a intoxicação por selênio também é comum cai cabelo afeta a pele então a gente precisa rodizear de novo os alimentos nada igual cardápio todo dia igual tem que variar então o cobre também é importante para as reações com fator de várias reações químicas no nosso metabolismo intermediário citoplasmático e mitocondrial principal fonte no nosso dia a dia são as lentilhas fígado e castanha e aí eu começo a entrar aqui na finalização da aula a necessidade de um é igual ao outro é a necessidade de todo mundo igual não cada um tem um polimorfismo cada um tem uma idade cada um está num momento da vida se a gente está pensando num envelhecimento né é numa numa necessidade de conter esse envelhecimento de é favorecer as estratégias de saúde a gente precisa fazer o que estimular a base estimular dar nutrientes para que a tireoide consiga produzir os hormônios que a adrenal consiga produzir seus hormônios as glândulas consigam sinergia né e equilíbrio de funções metabólicas se eu não tenho selênio zinco e iodo a minha deodinase não funciona não pego o T4 e formo o T3 se eu não tenho vitamina C vitamina E tirosina fenilalanina SAM B12 a minha adrenal não produz os hormônios adequados então assim o globocular se eu não tenho magnésio se eu não tenho cobre se eu não tenho B2 se eu não tenho DHA se eu não tenho ferro zinco tudo isso precisa estar na nossa alimentação então quanto que nós devemos suplementar então vai depender um pouco dos polimorfismos então vamos dar uma olhadinha nisso aqui bem rapidamente se eu tenho um alelo opa se eu tenho um alelo de risco nesse gene ARMS2 e não tenho no deixa eu baixar meu rosto daqui para poder ler se eu tenho nesse CFH e não tenho um alelo de risco e tenho no ARMS eu preciso tomar cuidado eu tenho que ter a suplementação de zinco eu preciso de mais zinco zinco nos estudos de degeneração macular associada à idade tem mostrado uma melhora da evolução nos pacientes com maior status de zinco e aqueles com polimorfismo precisam ter mais atenção então eu tenho que atentar a dieta ou a suplementação se a pessoa não come fontes adequadas agora se eu tenho o alelo de risco sem alelo de risco no ARMS eu não posso suplementar zinco tem que ser via comida porque aí eu tenho alteração quer dizer eu favoreço uma degeneração e isso tudo é uma ciência dá um trabalho e a gente precisa ter esses exames em mãos para fazer a orientação adequada então pela alimentação por isso que o tema é muito legal alimentação na saúde dos olhos o que é bom como comida é que é bom para todos e se a gente faz uma diversificação da nossa alimentação no país que tudo tem tudo dá a gente consegue ter uma boa saúde então carotenoides vitamina C vitamina E então se eu tenho esses polimorfismos do transportador SCB1 eu tenho que ter na alimentação requerimentos aumentados se eu tenho problemas com a conversão do beta caroteno em retinol eu preciso ter requerimentos aumentados na alimentação se eu tenho polimorfismo no CD36 eu tenho que tomar cuidado com a vitamina A com vitamina E tudo isso então quando falamos em bom estava passando sozinha agora travou aqui vamos lá agora foi em suplementação igual falando de ômegas né nos nossos cones e nos nossos bastonetes a gente precisa ter a produção de very long de ácidos graxos de cadeia muito longa então a gente precisa ingerir também existem polimorfismos e alterações da pessoa na conversão então existe hoje já descrito com bastante clareza as alterações da delta 5 de saturase e da delta 6 o que que impacta isso isso é muito importante a delta 6 pega o ácido graxo ela pega o ácido graxo de 18 carbonos que vem por exemplo num óleo de linhaça nas oleaginosas e faz ele ser aumentado elongado a gente não consegue inserir a dupla ligação por isso que essas gorduras são essenciais mas ele consegue aumentar ele não faz isso com eficiência então a gente tem que ingerir mais embaixo na cadeia então a suplementação tem que ser de DHA de EPA que está mais em cima se a pessoa tem baixa conversão da delta baixa ação polimorfismo da delta 5 ela precisa ingerir o DHA que tem 24 carbonos então a suplementação vai muito de quem é quem a gente consegue dosar no plasma esses ácidos graxos também consegue e fazer adequação na alimentação para que tenhamos o que a correta incorporação incorporação e a correta produção das gorduras nos segmentos dos nossos cones e bastonetes e aí além disso por exemplo resistência insulínica e diabetes que é uma situação bem prevalente afeta a velocidade de produção do DHA zinco manganês B6 são cofatores dessas enzimas então a gente precisa comer também para que haja uma produção adequada das gorduras que vão fazer parte aí da nossa retina então nós precisamos atentar a tudo isso e quando falamos em suplementação o que que os estudos mostram né de novo se a gente tem polimorfismo ou não em geral American Heart Association fala que 250 miligramas por dia já é suficiente de ômegas em geral só que aí hoje a gente já sabendo dessas comorbidades dessas influências da alimentação dos 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 cofatores a gente precisa trabalhar com níveis um pouquinho mais aumentados de vitaminas e minerais para ter essa conversão adequada e as doses dos dos trabalhos variam de 250 miligramas até 4 gramas por dia então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a peroxidação lipídica atentar para os antioxidantes para que não aumentemos a degeneração da nossa das gorduras né na retina o depósito de drusas é isso né tem mais uma enormidade de sinais e sintomas que a gente pode ver então como que a gente afere esses ômegas a gente tem que dosar na membrana de eritrócitos e no plasma então hoje já é comprovado que tudo que a gente consome a gente reflete a gente consegue analisar na membrana da célula do eritrócito então quando a gente extrai esse lipídio faz a cromatografia gasosa a gente faz o painel de gorduras a gente consegue saber o quanto que a pessoa está ingerindo aí é muito legal porque lembra que eu falei lá anteriormente do azeite das castanhas das carnes com gordura aí a gente consegue ver um painel assim ó olha que bacana então eu consigo orientar pra pessoa se ela precisa comer mais gordura mono insaturada ou menos gordura mono insaturada aí eu vou falar manera no azeite aumenta o abacate diminui o coco aumenta a castanha então o padrão da composição de alimentos vem muito em função do que a pessoa precisa então os americanos estão aí com 25 de ômega 6 pra 1 de ômega 3 a gente sabe que isso é muito pró-inflamatório a gente sabe que o desequilíbrio entre 3 e 6 dificulta o equilíbrio dos mediadores dos autacoides né das interleucinas citocinas inflamatórias a gente sabe que tem toda uma questão aí por trás então hoje a proporção entre ácido aracidônico que é precursor das próstata glandinas tromboxanos leucotrienos mais ativos biologicamente e o EPA que é precursor de outros né menos ativos biologicamente eles vão precisar estar em harmonia então nós temos que ter aí a proporção adequada de 2 3 pra 1 isso a gente consegue ver ó essa pessoa aqui nesse exame tinha um quadro inflamatório bem importante ela tava aqui com a proporção entre ácido aracidônico e EPA de 12 de 11,5 então a reposição precisava ser um pouco mais de EPA pra jogar ela aqui pra faixa amarela e depois pra verde e reduzir aracidônico na dieta então foi cortado amendoim foi cortado gema de ovo houve a suplementação de colina por um período que também é importante no metabolismo de um carbono detoxificação homocisteína pra adaptar esse ômega índex é complexo foi muito rápido não dá pra gente viajar assim em todos os mínimos detalhes mas é por aí que a gente consegue trabalhar e fazer adequação agora entre não orientar e orientar o paciente a tomar uma cápsula de DHA é melhor orientar a tomar uma cápsula de DHA pra que o ômega índex fique aqui entre 8 e 10% e previna o risco de infarto então vários estudos foram conduzidos comparando o grupo do Dr. Harris ele estuda muito essa história do índice ômega e a prevenção e score de risco pra diversas patologias e aí como escolher o suplemento de ômega então a gente prefere o uso de triacilgliceróis reesterificados então no processo químico a indústria pega o glicerol que é um triacilglicerol e coloca em todas as posições um ácido graxo ômega 3 na posição 1 na posição 2 e na posição 3 de tamanhos né longos de 24 carbonos então ela faz um triacilglicerol reesterificado com gorduras ômega 3 em todas as posições porque essa forma é a que o nosso organismo prefere na lipase lingual e a lipase gástrica elas conseguem clivar e absorver com eficiência o ácido graxo que tiver incorporado na posição 1 e na posição 3 do meu triacilglicerol então eu consigo absorver com maior eficiência maior resposta clínica mais rápido ok muito bem e aí um prato né pra gente concluir aqui é um é rico em alimentos antioxidantes anti-inflamatórios ricos em fibra que previnam né aí a que tenha uma ação pré-biótica que mantenha uma boa biota rico então em fitoquímicos polifenóides carotenoides ok e aí então traduzindo tudo isso daria o que aquele exame aquele prato lá do início metade do prato muito muito colorido uma porção de carboidrato uma porção de proteína para os vegetarianos né a combinação entre os grãos leguminosos e cereais é importante e não fazer jejum e não pular refeições e tentar ter uma dieta um pouco mais equilibrada em linhas gerais há exceções obviamente bom era isso que eu queria passar para vocês aí eu fiz uma orientação básica aqui então de pelo menos uma porção de fruta cítrica por dia e ao menos quatro porções de fruta total uma folha uma folha refogada um prato de sobremesa de folhas bem coloridas quatro colheres de legumes refogados cozidos pelo menos 100 gramas de carnes variando um dia pouco um dia carne um dia peixe um dia pescado um dia camarão um dia frutos do mar e vai embora para dar 150 a 200 gramas de pescados três vezes na semana das 14 refeições porque aí a gente consegue chegar nas DRIs de ômegas um ovo pelo menos por dia uma colher de sopa de nuts variadas aveia em flocos que é uma importante fonte de zinco agora ela tem que ser grossa refinada o refinamento dos cereais as farinhas farinhas de arroz farinha de centree farinha de sei lá de trigo quanto mais refinado mais degradado o zinco mais degradado os minerais então quanto menos refinado melhor azeite variar os tipos conforme eu falei e suplementar o DHA quando a pessoa tem bastante patologia principalmente se tem diabetes resistência insulínica já tem algum grau de degeneração porque a gente insere lá embaixo na cadeia e não precisa ter todos os cofatores e todas as reações e se sabe se não tem ou não poliomorfismo para acontecer todas as conversões da via e aqui tem um livrinho que eu amo que é bem legal que é do Vitor Priddy que é Nutrition Diet and the Eye que ele tem bastante correlações das patologias dentro da oftalmologia com os nutrientes então bem legal ele vende na plataforma do Kindle tem a versão impressa enfim e falando em Kindle o mundo super digital publiquei um livro falando de envelhecimento nutrição dicas de forma bem didática e aí eu dei o nome de Seu Futuro é um prato cheio porque eu acredito de verdade que o nosso anti-aging a nossa o nosso cuidado no dia a dia com a saúde deva ser primeiro a alimentação depois a planta depois o ferro como já dizia Sócrates eu gostaria de agradecer mais uma vez a confiança e vim aqui dar uma aula para falar de alimentos uma aula mais geralzona sobre a importância da alimentação para os olhos espero ter ganhado estrelinhas no sentido de ter ticado o que era esperado para a aula mas eu estou à disposição para discutir o que vocês precisarem duas coisas Priscila primeiro você não ganhou a estrelinha ganhou um milhão de perguntas lógico além das estrelinhas o povo elogiando aqui sem parar e você vai ficar devendo essa grade aí final para vegetariano e vegano como é meu caso então assim vou esperar você mandar essa grade esse resumo aí para a gente ó eu vou te falar já vamos lá não pera o vegetariano que come ovo e que come leite não tem muito problema e o que não come nada disso aí é complicado aí tem que dosar porque o vegano tem deficiência de B12 na grande maioria dos casos tem deficiência de metionina tem deficiência muitas vezes de carnitina e aí tem que suplementar aí vem aquela história né vou sair suplementando a vida toda ou vou comer de vez em quando uma comidinha agora se a pessoa come vamos dizer um bolo que tem ovo ela está comendo o ovo ele conta ou o fato de ser sei lá uma panqueca qualquer coisa que vai o ovo outra coisa conta o bolo comum assim o bolo comum com farinha de trigo refinada fermento biológico e açúcar ele mais estraga do que ajuda agora você fazer uma crepioca por exemplo de banana tapioca aveia em flocos e o ovo tudo bem é e o ovo de o ovo de plástico o ovo de planta falo de plástico brincando tem o novo né que é o é no more que é o não maionese no more que é queijo que é tudo plant-based food você é você não é assim eu é quando eu fiz a disciplina de tecnologia de alimentos na nutrição e depois na farmácia que a gente tem uma disciplina bem pesada de tecnologia eu fiquei cada vez mais restritiva com produto industrializado tudo com um monte de coisa você vai no no supermercado tem um filme até na netflix que eu esqueci o nome não tudo bem os caras são atletas são veganos mas eles comem tudo com sabor hambúrguer sabor defumado é o amor é industrializado é conservante a toxina se você se eu olhar seu painel de desintoxicação genético e você for capenga pra catalase superoxidismutase natquinase paroxonase você não detoxifica bem você tá botando química dentro do teu corpo aí é porque é vegano aí é melhor é plant-based mesmo plant-based vou comer comida eu não tenho experiência com flor com essas flores comestíveis não parei pra estudar isso é tanta coisa na vida na rotina que não dá pra ler tudo estudar tudo mas é teoricamente tem bastante fitoquímico tem bastante vitaminas porque são as inflorescências estão ali pra chamar os polinizadores né tem uma uma luminosidade recebe uma luminosidade importante então também talvez você deva ingerir um pouco mais é eu adoro a tal da fiore di zucca como uma boa italiana né com mas esse é assunto paralelo eu vou começar nas perguntas antes que o povo me mate que tem tanta nós vamos passar a noite aqui né vamos lá então vamos lá primeira além do espinafre quais hortaliças devemos consumir na forma cozida para evitar intolerância brócolis para evitar intolerância não para evitar fator químico agressivo do corpo a gente não deve consumir tem uma linha de pesquisadores que fala até que não se deva não deveria comer espinafre e os que falam que brócolis em excesso por exemplo se comer brócolis todo dia é tóxico então de novo é quantidade é variar é rodízio esse é o ponto é tudo quando o dia é ruim Cris a couve a couve que todo mundo faz suco verde cheio de couve tem uma série de trabalhos que ela é bociogênica é então eu estou perguntando exatamente por conta disso porque toda a couve brócolis as crucíferas sim tem os isotiocianatos altera a tiroide a função tireoideana são os isotiocianatos que eles afetam mesmo a incorporação do iodo afeta quer dizer na realidade eu sou uma apaixonada atualmente pela nutrição funcional eu falo isso só que toda semana o povo acho que não aguenta mais escutar e eu acho você terminou a aula falando isso o teu remédio está na quitanda como eu falo já me xingaram porque hoje em dia não existe mais quitanda ok vai no pão de açúcar sei lá onde quiser mas o negócio é ir na feirinha orgânica é ir comprar alimento fresco onde você pode tirar o melhor deles a vitamina e variar o prato colorido como a nutrição funcional fala como o arco-íris todos os dias porque não pode comer todo dia a mesma coisa o que você falou agora segunda pergunta quais alimentos devem ser evitados na neuromielite ótica tomate e espinafre as lecitinas as lecitinas podem ser uma desvantagem de consumo de determinadas hortaliças olha tem uma um estudo muito legal assim eu não sou oftalmo né mas todas as questões ligadas a inflamação a gente usa muito as ervas e os temperos então o que eu orientaria aí nesse caso é fazer um um molhinho por exemplo um galeteirinho um curtidinho de azeite com ervas frescas ao invés de você botar uma garrafona de azeite estragar se der um bolor alguma coisa né a folha ali dentro você tem que limpar muito bem secar tal faz um potinho com folhas frescas de tomilho sálvia manjericão sabe faz um um macerado e porque o óleo do azeite ele estabiliza os antioxidantes na verdade aí os terpenos os sesquiterpenos os polifenóis dois temperos e aí quando você for colocar no prato ele não está degradado só que tem que deixar coberto pela luz os flavonoides os polifenóis as plantas o metabolismo delas o metabolismo do ácido oxiquímico são plantas feitas são metabólitos para defender porque a planta não tem não tem como sair correndo então ela cria moléculas para se defender então essas moléculas elas não são fotossensíveis mas elas são termoláveis só que eu deixaria um potinho de cerâmica branquinho com tampinha com azeite as ervinhas ali longe da luz longe do calor na sua mesa lá de almoço e colocaria por cima da comida para consumir mais do que tirar ou não outros alimentos a questão das lectinas tem uma pesquisa muito grande do tipo sanguíneo aí é outro assunto aí é outra história que é muito legal então assim quando a gente começa a fazer uma intervenção em relação ao tipo sanguíneo também funciona para caramba para diminuir desordens inflamatórias aí é assunto para pesquisa muito bom então perguntando aqui se o teste de intolerância é uma fotografia do momento e por isso precisa ser repetido sim é um teste que você não tem reação anafilática são alimentos que não te causam bem você não vai morrer se você comer são alimentos que naquele momento que o seu intestino está inflamado gera uma resposta imune e você aumenta os anticorpos é como se estressasse não que você esteja proibido mas o ideal é que você não fizesse a ingestão para aumentar essa exposição tem que ser repetido e estão perguntando se essa intolerância é cíclica e se o teste deve ser feito anualmente olha pelo menos as pesquisas ou os pacientes que eu acompanho geralmente o teste pode ser feito um ano um ano e meio desde que a pessoa seja exposta a outros antígenos então por exemplo você nunca comeu carne de porco você vai fazer um teste de intolerância alimentar vai dar negativo eu não peço isso para um paciente de cara eu primeiro faço ele comer de tudo mas por exemplo funciona muito com pessoas com enxaqueca muito crônica isso é uma experiência prática minha pessoas com enxaqueca crônica de repetição você faz você orienta a variar o máximo possível por dois três meses ah nunca comer goiaba vai comer goiaba nunca comer pato vai comer pato nunca comer cordeiro vai comer cordeiro vai variando vai variando faz o teste exclui tudo que for vermelho seis meses depois vai introduzindo um a um devagarzinho por semana você vai identificar onde está o problema da enxaqueca na grande maioria dos casos os principais alimentos Cris que dão intolerância são leite ovo e glúten são os principais a grande maioria das pessoas que tem intolerância são esses produtos mesmo glúten leite e ovos sim não e assim fazer eu vejo muita gente que tem intolerância a glúten começar a comer tudo pão sem glúten cheio de arroz cheio de milho e aí desenvolve intolerância a arroz e milho é um assunto temeroso Renato você tem que convidar o Fábio Graciúnas para falar disso eu já já falei com ele de nos arrumar viu Cris mas uns exames para fazer aqui com a gente com o de ambulatório ele ficou de nos doar já ele é um pesquisador ele é biomédico e ele desenvolve o material então ele ele fornece para inúmeros laboratórios então por ele ser biomédico ele pode de repente falar um pouco mais dessa parte aí tem mais tempo também né outra pergunta quais as formas mais naturais para tratar barra quelar intoxicação por mercúrio tem homeopatias e tem soros né com EDTA tem soro com DMCO tem aparelhos que fazem a desintoxicação que aí não é tão comprovado mas dá para fazer homeopatia enfim EDTA né normalmente quais as melhores abordagens nutricionais para o intestino irritável olha para o intestino irritável aí eu falaria para essa pessoa fazer a foto do intestino com exame de microbioma o colágeno é um super alimento para o intestino o colágeno vai estimular depois de uma via enorme via macrófago resposta TH1 TH2 lá 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 aumento da equilíbrio da resposta TH17 com aumento de interleucina 10 que vai diminuir a inflamação no intestino qual colágeno você recomenda peptídeos de colágeno verissol por exemplo aí tem vários peptídeos de colágeno hoje o colágeno ele é feito por biotecnologia em laboratórios e ele é fracionado e nano vetorizado então você absorve exatamente o peptídeo que você vai usar estão pedindo para você comentar sobre o papel da vitamina E no tratamento da esteato hepatite não alcoólica olha aí o papel da vitamina E especificamente de mecanismo de ação é a redução da expressão do papel do NFKB agora tem o efeito da vitamina E como antioxidante agora essa pessoa com hepatite com esteatose hepática não alcoólica ela precisa de fibra ela precisa da biota funcionando ela precisa de uma enxurrada menor de citocinas inflamatórias chegando no fígado uma coisa muito legal é ler sobre a zeólita que é uma rocha vulcânica que absorve toxinas que não é absorvida e que ela vira uma esponjinha e aí você evacua via fezes as toxinas e os resíduos todos liberados no cólon ali no intestino para eliminação e aí ajuda a diminuir toda essa parte de gordura hepática isso tem trabalho e é muito comum o quadro de ceatose hepática hoje em dia é muito comum lembrando que o fígado é o órgão na missão chinesa que representa os olhos na sequência então é interessante essa conexão fígado-ólios mas para frente a gente pode pesquisar um pouco mais sobre isso legal hein Renato e seria uma ótima fazer o olho é hemorróida também né olhar essa parte o plexo hemorroidário ali também pode fazer o supositório com ozônio para essa pessoa aí com essa esteatose hepática eu faria supositório de ácido alfalipóico faria zeólita faria supositório com ozônio ozônio terapia não sei aí cada um tem uma visão e faria uma dieta rica em fibra e sem né hipocalórica para poder estimular a queima de gordura né filimarina vai bem também né berberina filimarina filimarina ah sim filimarina falando em fígado e você não falou vou enfiar uma pergunta no meio aqui você não falou nada sobre álcool né ah sim uma hora e meia de aula eu já até passei o tempo aqui mas assim um close out aí porque todo mundo toma um negocinho né é então dá um resumo aí o que pode o que é bom o que é ruim é sempre ruim é sempre bom ó o álcool o álcool ele quando metabolizado ele vira acetaldeído que é tóxico e depois ele vira ácido acético que vai virar citrato que vai entrar na via de produção de vai entrar lá no ciclo de Krebs vai ser deslocado e vai pra via de biosíntese de lipídios então anyway beber o álcool você vai aumentar a síntese de gordura você vai engordar ou vai aumentar gordura no fígado esse é um ponto dois o álcool expolia gasta muito pra ser metabolizado vitaminas do complexo B e colina então quem bebe ou gosta de beber uma vez duas na semana tem que estar com as fontes de vitamina B assim muito bem ou se não vai fazer nada muito balanceado complexo B concentrado uma cápsula antes uma cápsula depois mas assim quantidade é assim o vinho tem resveratrol isso vamos lá no vinho o efeito do resveratrol antioxidante no vinho a biodisponibilidade dele é até alta mas a quantidade é muito pequena a questão é o efeito do vinho na saúde é felicidade é equilíbrio harmonia que eu acho que a gente também não tem que ser radical pra tudo no mundo tá então antes de qualquer coisa eu acho que a gente tem que ter esse esse ponto tá essa premissa agora o álcool em geral não faz bem quantidade nenhuma a os centros de pesquisa né de álcool e drogas é CISA que tem aí o pessoal lá do HC que faz bastante pesquisa com álcool e drogas falam de 100ml aí tem o percentual do álcool 13% 11% uma taça de vinho são 100ml mais ou menos se formos fazer uma conta rápida em calorias a gente tá falando de 100ml com 10% de álcool a gente tá falando aí um consumo de caloria até pequeno mas quando você para pra pensar nesse efeito danoso a longo prazo é uma intoxicação muito grande são quase ó uma garrafa de vinho tem 700ml a gente tá falando de uma garrafa de vinho por semana quatro garrafas de vinho pra uma pessoa por mês é muita coisa e aí a sociedade fala uma taça de vinho por mês entendeu eu não sei eu acho que uma taça de vinho duas por semana tá de bom tamanho é muito bom então falando aqui uma coisa que passou aí quando você falou do colágeno então alguém comentou aqui que a maioria vem com corante que não tem benefício então como se faz com o colágeno voltando com o colágeno então de novo aí eu volto pro lado magistral né pro lado das empresas que são mais idôneas nesse sentido de ter como processo de fabricação matéria-prima ou produtos sem corante sem conservante sem aditivos aí dá pra você manipular o colágeno verissol dois e meio gramas e tomar uma vez por dia já é suficiente bom próxima pergunta quais alimentos devem ser evitados daqueles que apresentam naqueles que apresentam distúrbios do metabolismo do oxalato e predisposição para formar cálculos renais folhas verdes escuras todas elas refogadas praticamente mas as principais questões ligadas ao cálculo tem que equilibrar o magnésio e a vitamina K na dieta também ajuda mas em geral é tirar mesmo as folhas verdes escuras e comer abobrinha abóbora couve-flor quiabo vagem folha escura qual a melhor forma de se consumir o açaí sem açúcar sem xarope de guarada com muito leite condensado granola e banana como todo mundo come batido com banana um açaí normal em casa tudo bem gente ainda mais você faz esporte por que não fazer de lanche peraí também entendeu mas o açaí é muito bom né muito bom muito bom tem gorduras boas é muito bom se uma pessoa come adequadamente ela ainda assim precisa suplementar precisa de suplemento tem que dosar tem que dosar tem questões absortivas e perdas aumentadas então mas quando você fala em dosar eu sei que é uma aula assim de seis meses isso que eu vou perguntar mas só pra dar uma palhinha aí pra turma é a gente a gente sabe né que dosar a maioria das substâncias você tem um resultado lá que não na interpretação vem lá por exemplo substância tal valor normal entre x e x você acha lá no meio fala putz você tá ótimo tá normal então vamos lá não ótima colocação então vamos lá existem valores de referência específicos para vitaminas e minerais por exemplo ascorbato tem que estar acima de um retinol tem que estar em torno ali de 07 08 o que que acontece existem hoje já e aí né é uma ciência pra isso específica o valor de referência é uma curva de distribuição normal se não pra cada exame existem níveis ótimos e tem níveis ótimos que não são a mediana tem níveis ótimos que é o primeiro quintil tem marcadores que o nível ótimo é o último quartil então existe hoje já meio que tabelado níveis ideais de marcadores nutricionais que a gente coloca a pessoa naquele nível ideal é ajudando a turma aqui tem alguma tabela de referência algum livro algum curso alguma coisa pra quem se interessar por este novo aprendizado tem as disciplinas de bioquímica da faculdade de farmácia ou de biomedicina dão isso tem um livro chamado Tietz química molecular na prática clínica é uma bíblia mas tem química molecular vou escrever é química para o diagnóstico molecular química clínica química clínica química clínica ok pronto pois no chat Tietz é o autor T-I-E-Z Tietz Tietz é Tietz olha o tamanho dos livros aqui de nutrição ó é isso aí olha esse é o Chius eu vou falar uma coisa se o Renato leu metade do que ele mostra juro eu já vou mandar estudar o cérebro dele nós vamos fazer um documento é isso aí a pessoa fala num livro ele aparece eu estava esperando eu falei como é que está demorando aí para o cara subir um livro aí parece parece o bandeirinha do jogo de futebol Renato é que nem eu viciada em livro viciada em livro eu sou viciada no Kindle eu agora compro tudo digital clique compre com um dedo só pá desce no Kindle gente eu amo sou viciada eu gosto de papel acredita eu risco tudo olha olha meu copinho aqui diz tudo 50 mil cores de marcador dobro rasgo a página prego na parede cada um é por isso que o ser humano é maravilhoso cada um é de um jeito rico vamos lá não existe quase magnésio nas verduras o solo brasileiro o solo eu estou replicando um discurso que eu escuto sempre que o solo brasileiro está cada vez mais pobre de magnésio não só de magnésio não só de magnésio de uma série de nutrientes mas aí vem do nosso agronegócio que é uma cultura de extrativismo de exaurir o solo não existe um não existe um cuidado com isso então eu não sei onde a gente vai parar mas enfim e também outra eu estudo muito muito ômega tem eu li eu fiz um forecast de pesquisa de ômega tal lá 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 se todo mundo consumir polvo consumir os peixes que deveriam a gente não a gente não tem frutos do mar em quatro anos e se toda plantação toda plantação não todas as fazendas de produção de peixe tal pescado para produção de ômega o maior fabricante de ômega do mundo é no Peru tem na Suíça Nova Zelândia para lá também mas no Peru a gente não vai ter mais peixe aí começaram a desenvolver as algas para fazer por biotecnologia a produção de ômega em laboratório para fazer a extração aí tem dados assim maravilhosos mas quando a gente para para ver magnésio cápsula cápsula de ômega cápsula de vitamina E de extração dos nutrientes para encapsular a gente também não vai ter suficiente a gente vai ter que pensar em uma tecnologia aí em alguma coisa eu acho que o bando aí que eu curto dos plant-based food eles estão olhando muito para isso né sem graças a Deus é porque existem aqui existem nos Estados Unidos já movimentos assim super importantes né da plant-based food já tem supermercado já tem faculdade já tem nas faculdades de medicina os grupos dedicados né isso é muito importante é muito legal assim o olhar né para que é isso que você falou né é uma hora não vai ter carne para resolver o problema de todo mundo né é isso então mas é um outro assunto esse que dá para a gente falar cinco anos mais ou menos agora umas perguntas interessantes aqui importantes né se você sempre recomenda testes genéticos para todos os pacientes os que podem pagar sim é divisor de águas na terapêutica e quais testes genéticos você pede onde que laboratório você usa olha eu uso vários laboratórios eu gosto da multigene eu gosto da df médica são as duas principais empresas multigene e df médica é que a df médica ela é uma empresa que investe em tecnologia há muito 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 tempo então eles são meio que os primeiros as referências né nessa área é diferente por exemplo eu já não sei as outras empresas que fazem testes de doenças cromossômicas metabólicas essa área muito clínica de problema eu não estou acostumada isso eu não sei quem que pede aí tem o centro de genomas tem outras empresas que estão já nesse meio há muito tempo eu uso testes nutricionais você solicita um painel de testes eu solicito um painel de testes nutricionais e de perfil de por exemplo esse de ai a df médica tem o longevit que é um exame que tem que ser prescrito pelo médico que tem o painel todo de genes para parte oftalmológica olha que legal depois se você pudesse mandar eu não conheço eles eu mando você pode compartilhar o Renato pode compartilhar meu telefone com os alunos entre nós não tem problema nenhum e eu compartilho o pdf do exame para eles lerem o folder é por favor porque é bem interessante é a maioria assim eu vou eu estou sempre dando agora meus pitacos aí mas eu gosto muito do assunto que a maioria dos testes de alergia de sensibilidade uma série de coisas geralmente eles em tudo os que eu conheço eu não confio muito ainda em nenhum eu não tenho experiência com esses painel genético que você está falando então aí é que está eu fui atrás da df médica eu não estou fazendo propaganda aqui mas eu vou falar porque eu gosto muito da empresa e tenho usado muito também a multigene a df médica ela é precursor então ela tem uma parte de tecnologia de certificação ilumina de maquinário quem trabalha com isso sabe que é caro elas têm eles têm uma automatização de chips para análise de biotecnologia muito avançada coisa e sem contar que eles são os sponsors né eles trabalham com cinco universidades então eles publicam muito é como se eles né tem muita pesquisa por trás muita pesquisa por trás agora você pode falar para a gente qual o custo mais ou menos desses exames três e setecentos quanto três e setecentos é salgado e plano de saúde não reembolsa né então você sabe que dependendo do tipo de assim como nutrição não mas como médico acho que dependendo do tipo de requerimento que vocês escrevam ah eu quero fazer uma avaliação sei lá para determinada patologia eu não sou oftalmo né eu até peço desculpa aqui com os nomes e tal porque eu realmente não é minha área clínica de específico mas se você está suspeitando que tem uma doença específica e você quer avaliar você pode escrever e talvez ele ele reembolse porque por exemplo hemocromatose você tem lá alteração de dois genes para o né que tem a ver com a repicidina que tem a ver com o aumento da absorção de ferro se você escrever um laudo suspeitando tal paciente com ferritina lalala solicita o teste é capaz de reembolsar teste de intolerância alimentar por exemplo para você saber se você tem é é intolerância ao glúten você pode pedir o teste de DNA o painel vem tudo junto então você já consegue dar uma devolutiva metabólica para o paciente de uma vez porque a vitamina A participa de um monte de reação se a pessoa tem um polimorfismo para o retinal a gente está falando de vista mas vai influenciar o que? produção de GA se você tem polimorfismo para B6 vai influenciar o que? produção da do ácido aminolevulínico vai influenciar a produção de homocisteína B6 vai influenciar transaminase então assim bioquímica você vai extrapolando é lógico e o olho eu vou lembrar a turma que o olho faz parte do organismo isolado então assim a gente não trata só o olho porque uma pergunta aqui também eu acho que você já respondeu é se você pede painéis genéticos para avaliar perfis metabólicos tipo tendência a desenvolver deslipidemia ou diabetes é isso que você acabou pode falar é divisor de águas porque a pessoa entende quem pode fazer o investimento eu acho que tem que fazer porque assim você faz a assertividade aí a pessoa fala assim você precisa comer fruta cítrica não adianta você só tomar cápsula você precisa comer legume você não pode só comer arroz feijão e tomar um monte de bolinha é o futuro também vai por aí não é Cris passa a falar antigenética antigenômica isso é o futuro também eu acho que o problema é o custo mas foi mais caro mas hoje você paga isso as empresas dividem as empresas perguntam quanto você quer pagar de parcela não sem dúvida mas ainda assim é caro às vezes as pessoas não tem a condição de fazer esse investimento ah sim sem dúvida não é todo mundo mas quem pode e às vezes as pessoas não querem eu lembro uma vez numa turma de amigas eu toda feliz contando que eu fiz aquele 23andMe que é um teste genético é um genético nos Estados Unidos que você compra no supermercado cospe no trequinho lá bota no correio e eles passam o resto da vida te dando perfil genético o seu um risco para uma série de coisas ou não e eu brincando brincando não contando numa turma de amigas o tempo fechou assim e amigas que não são ignorantes elas têm tudo formação superior falando Deus me livre de fazer um teste desse para quê? para saber se eu vou ter um câncer aí eu fiquei pensando e falei nossa que interessante né porque antigamente até sei lá mas então mas sabe o que acontece isso no consultório a maioria das pessoas aí eu não sei vocês na clínica né tem dois perfis de indivíduos tem aqueles que são capazes de enfrentar e vão falar vou fazer o tratamento vou ficar ótima e tudo que eu puder fazer eu vou saber e vou fazer e ok isso falando um câncer e tem aquele que se entrega as doenças crônicas não transmissíveis a base delas é sedentarismo e erro alimentar e estresse baseado muito na privação de sono teve paciente que sumiu do meu consultório porque eu falei para ele enquanto você não aprender a dormir eu não posso fazer mais nada para você dormir três horas por noite achava que estava bem é exato é tudo alterado não é o que eu estava falando no começo você tem que conhecer o seu paciente é isso e como você vai abordá-lo quer dizer isso faz parte do bom profissional de saúde porque você dá um soco no estômago do paciente logo de cara não dá ele vai fugir não volta mais então mas é isso a pessoa vem fazendo tudo bonitinho chega num ponto que assim ou você arruma a tua vida para você dormir um pouco mais e cuidar mais do teu corpo você vai pifar a solução não está no hormônio que você vai tomar ou na vitamina ou na cirurgia que você vai fazer entendeu nem tudo é resolvido com a melatonina né é isso então perguntando aqui também se os polimorfismos encontrados nesses testes se eles são raros ou se são muito frequentes são frequentes são polimorfismos que tem estudos multicêntricos enormes grandes e que já são consagrados essa é a diferença entre alguma esse é a grande diferença não essa é a diferença dos testes de algumas empresas então tem painéis que tem mais ou outros genes mais da moda e outros mais clássicos e mais estruturados que a gente tem certeza né que a empresa é mais conservadora naquilo que realmente dá certo então estudando outros mas só vai vir para um painel comercial a hora que efetivamente aquilo tem aplicação clínica ficou uma pergunta aqui que é quais testes de intolerância lactose e glúten você pede é fora desse painel ou ele já está no painel não então teste de intolerância ao glúten não é genético quer dizer tem o teste genético que a gente vai ver o DQ2 o DQ7 o DQ8 e de lactose você faz o gene para lactase agora para você detectar intolerância à lactose você tem os testes de você tomar o líquido e avaliar a troca gasosa a produção de hidrogênio e tal no laboratório depende do que ela quer se ela quer só o genético porque a gente sabe que na vida adulta a produção da enzima da lactase ela vai diminuindo quem não tem o gene não vai ter então se a pessoa já tem intolerância à lactose genética ela não vai produzir a enzima então não preciso fazer ela passar mal no laboratório tomando a dose da lactase sabe do açúcar e ficar com cólica inflamada perfeito quais alimentos são cheios de ômega 6 todas as castanhas e as nuts os azeites todos 6 por isso que a gente descompensa muito fácil porque olha só a gente precisa de castanhas e nozes para zinco para vitamina E para alguns polifenóis para selênio para cobre aí você come com facilidade porque isso é fácil pôr numa salada um azeite pôr uma noz colocar lá uma amêndoa levar agora comer o peixe comprar o peixe é caro preparar o peixe ter o DHA é muito difícil eu acho que as minhas perguntas aqui do site acabaram não sei não sei se o Mauro tinha falado aí que ele ia fazer outra pergunta no final Mauro está por aí está vivo cadê você ninguém de mão levantada aqui ninguém querendo fazer mais nenhuma pergunta só quer jantar mesmo Cris tomar um vinho né e comer um prato de alguma coisa ômega 3 com resveratrol peixe é isso aí hoje ah não hoje é quarta o dia sexta-feira é o dia do lixo né assim pizza com vinho né todo mundo então mas se fosse assim uma farinha zero zero você que vem de descendência italiana né que você falou é farinha zero zero sem né com grão ancestral não modificado geneticamente feito em casa sal 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 de boa qualidade sal marinho com molho de tomate caseiro uma mussarela de búfala de boa qualidade essa pizza só vai fazer bem agora você liga pro 0800 você pede a mais barata cheia de é não cheia de molho de tomate você sabe que atualmente eu só como a comida que eu faço olha eu era eu era uma pessoa que não tinha panela em casa também eu não comia comia muito mal de repente eu comecei a me interessar muitos anos a me interessar pela nutrição funcional achei muito legal ótima que que me ensinou inclusive o que era painço né que eu não sabia e que dava pra usar na alimentação é muqueca de casca de banana e outras coisas aí que eu eu aprendi e hoje em dia essa massa essa pizza que você acabou de descrever é a pizza que eu faço na minha casa ó tem que convidar os alunos e os professores pra ir aí tá bom aí se alguém vai gostar eu não sei porque meu marido ele é fã de bacon é churrasco e ele fala nossa que horror que isso então assim é cada um faz a sua escolha né lá em casa tem sempre duas refeições a minha e a do resto da família né mas é onde a gente vai chegar lá é isso aí pra nós mesmos né Cris e Pri é o que a gente aprende aqui né exato tem que essa disciplina é um curso de oftalmologia integrativa é exato ah que legal top não e aí vocês tem disciplina de tudo é cada semana é uma aula diferente na realidade nós estamos fazendo um curso começou como um curso básico evoluiu pra um curso intermediário foi parar num curso avançado com o objetivo de ter um grupo sólido interessado que monte um ambulatório aqui na Unifesp né e onde a gente possa introduzir as práticas integrativas dentro da oftalmologia dentro da medicina dentro eu nós estávamos na hora que você chegou eu estava com a Edna né assim conversando e com o Renato conversando exatamente sobre isso como como a gente muda né e como assim não dá pra você também só querer tratar o olho ou só querer tratar uma coisa você acaba é muito complicado hoje em dia quando eu vou tratar um paciente vocês usam vitaminas na prática clínica de vocês que tem B12 pra ceratocone ou usar glutationa pra eu uso assim mas é aquilo que eu estava falando né eu talvez porque ainda eu não estou no nível elevado talvez não estou no nível do Renato aí mas eu eu uso de uma maneira assim bem individualizada bem individualizada caso a caso então você sabe que uma coisa que vocês podem resgatar aí nas disciplinas aí eu me metendo né é que essa parte acadêmica eu adoro né eu não fiz doutorado mas eu adoro a parte acadêmica então vamos fazer tá mais do que na hora bora fazer todas essas coisas aí a gente faz uma hora legal vamos pensar vamos conversar aí vocês podem pensar lembra da aula de semiologia da faculdade resgatar isso para a turma por quê lesão do trato e guinal né coloníquia unha em forma de colher ah eu tenho sei lá né bolinhas sei lá edema cabelo aí por exemplo você tem o cabelo X que é a deficiência de vitamina C aí resgatar essa parte da semiologia para os sinais e sintomas das carências de vitaminas e minerais tem vários raste cutâneo deficiência digital vitamina do complexo B queda de cabelo excesso de selênio intoxicação por isso ou anemia cansaço entendeu que queda de cabelo pode ser tireoide pode ser estamos caminhando a gente começou em abril esse curso e aí já ficou bem claro que não dá para fazer oftalmologia como nós fazíamos até então para quem está aqui já percebe que não dá para fazer oftalmologia como nós fazíamos até então mudaram os conceitos mesmo e uma pergunta que eu sempre faço para os convidados como é que você que é de fora já que é da oftalmologia como é que você vê essa ideia da oftalmologia integrativa olha eu acho o máximo porque eu falo para todos os meus pacientes assim fecha o olho se você não cuidar do teu corpo seu olho não vai funcionar você vai ficar cego ou então quando a pessoa tem um problema de micro circulação e não quer entender ou não pensa assim eu falo assim olha o periquito não vai funcionar porque é micro circulação não é só estético da varize ou uma coisa palpável de olhar e falar ai estou com a perna cheia de varize sabe assim micro circulação é dar exemplos reais então eu acho muito importante ter um local para discutir isso sem dúvida e aí tem uma coisa que a gente não falou mas assim se fosse para concluir essa questão do resgate a pandemia eu observei que houveram dois grupos o grupo que resgatou o preparar o aprender a cozinhar o aprender a ir à feira ao supermercado a comprar a olhar para a geladeira e o grupo do aplicativo não vamos falar nomes que eu sou contra todos mas enfim então a questão é começar não é fazer uma coisa sofisticada em nenhum momento eu falei aqui para você fazer um prato super elaborado eu estou falando para você fazer o chuchu refogado o espinafre o franguinho o peixinho o arroz e feijão no outro dia comer abóbora mandioquinha e o filé mignon suíno no outro dia fazer a salada verde com atum sei lá coisas simples menos elaboradas porque aí quando a gente vai na sofisticação você começa a ter muito creme de leite muito molho branco muito agente de glicação avançada e eu fiz o curso lá de Harvard de formação em medicina do estilo de vida legal eu sempre esqueço o nome dele que deu aula a Karine está aí vai me ajudar Mark Raymond não ele falando sobre gordura e sobre como ele faz a reversão das artérias entupidas como ele é um cardiologista ficou famoso por isso tem livro da aula essa parte no curso lá e eu lembro ele deixou todo mundo desesperado porque perguntaram qual é o azeite o óleo enfim que você orienta para usar resposta nenhum ah mas e o óleo não nenhum ah mas nenhum então assim muita gente que fica com aquela ideia do óleo de coco os modismos assim que a pessoa de repente está bem gorda e escuta falar que o óleo de coco é gordura boa vai lá e come todo dia saturada e pró inflamatória isso exatamente então assim é muito interessante ouvir falar você isso aí quer dizer que você tem experiência você é da área né e ouvir falar sobre os modismos né realmente eu também eu sou aquela pessoa eu oriento os pacientes às vezes alguma amiga alguma pessoa conhecida para fazer uma reeducação alimentar eu vou chamar assim meio as pressas né porque eu não sou nutricionista nem nutróloga mas quanto mais pessoas estiverem falando é melhor para todo mundo exatamente mas assim as pessoas comem muito errado e aí fazem aquelas dietas malucas e eu vejo às vezes chegar eu fui numa nutricionista ela me deu uma dieta aí começa aquela coisa bem assim né um grapefruit de manhã primeiro que não tem né não vai achar é uma torrada com manteiga no gui que está na moda ou não sei o que quer dizer a pessoa acaba até adicionando coisa que não deveria não exato a sua alimentação errônea né exato e a gordura é um problema exato a gordura é um problema então assim qualquer coisa que você use para refogar para fazer quando você conta é muita caloria uma gema de ovo uma gema de ovo para você ter ideia tem vamos pensar assim 10 gramas 50% é ácido aracidônico que é pró-inflamatório que é precursor né de próstata glandina é 2 vamos pensar assim de uma forma bem simples se você quer reduzir a inflamação você tem que tirar a gema de ovo num período curto do paciente tem que comer clara aí a pessoa fala assim mas eu vou comer clara sem a gema ah eu vou jogar fora a gema coitadinha a gema tem muito nutriente a gema tem muita coisa legal mas num período importante você tem que tirar a gema aí a pessoa come 4 ovos já são muitas gorduras saturadas ali e ela já não come ômega por isso que o exame de gordura é muito legal tem que pegar os pacientes com algum problema de degeneração associada à idade ou com alguma degeneração de retina alguma coisa cheia de drusa né porque as drusas tem a ver com a genética da APOB da APOE tem a ver com a deslipidemia e aí tem outra coisa HDL muito alto porque tem uma enzima que é colesterol esterpamilteotransferase que dependendo do polimorfismo ela transfere o colesterol para HDL então a pessoa ter HDL muito alto acima de 80 é um fator de risco para você aumentar a drusa e aí que está Cris eu acho que nosso ambulatório pegar as doenças crônicas tipo o DMRI por exemplo começar a trabalhar ver o sono ver a alimentação ver alguns exames como a Pri falou agora há pouquinhos já começa a dar uma orientação integrativa para casos comuns na oftalmologia é isso e aí falar você tem desde a epidemia ou você tem essa tendência então vamos lá a informação está em todos a informação está em todos acabei de ter a ideia para o seu trabalho você poderia checar esse painel nos pacientes que tem drusa ou tendência ou familiar que tem olha que coisa bacana porque você vai estar fazendo isso que a gente fala o tempo todo é medicina preventiva preditiva você checa o risco modula o gene faz a epigenética trabalhar a favor desse paciente é isso suplementa e vê o resultado isso é lindo é lindo a gente ainda é com a clínica normal da oftalmologia vem da alimentação a inflamação entre esses outros pontos que o oftalmo normal não vê não faz parte exatamente agora surgiu a pergunta a gordura do coco não é uma gordura boa? vamos lá 96% da gordura do coco é gordura saturada das quais 50 e poucos por cento são gorduras de cadeia média que são gorduras que não dependem dos transportadores intestinais elas são absorvidas direto entram no fígado são de cadeia média gordura de cadeia longa é empacotada via quilomicron e entra via do torácico e vai embora via linfa do torácico e vai circular a gordura de cadeia média ela é uma gordura que entra direto vai para o fígado e vai direto para a corrente sanguínea então ela é oxidada rapidamente a questão é que é uma gordura saturada o corpo aí vamos falar assim de esporte o atleta o atleta que corre que tem alta intensidade que quer muita produção de ATP via gordura ele não vai fazer gama oxidação para degradar dupla ligação ele vai pegar gordura saturada para oxidar que não tem que romper então o TCM inclusive é usado até em suplemento esportivo a questão é que a quantidade é muito pouca a gente fala de 500 miligramas uma cápsula para uma hora de corrida é diferente de tomar um gel de carboidrato tomar um gatorade uma bebida sei lá de hora em hora de meia em meia hora então a gordura de coco ela é muito legal ela aguenta temperatura alta ela tem as aplicabilidades na culinária ela por ser saturada ela não degrada em acroleína que é cancerígeno e tóxico que nem o azeite então se você tem que fritar fazer algo quente pá o óleo de coco é melhor a questão é a quantidade é ruim agora quem que vai recomendar uma pessoa usar uma gordura em alta temperatura e fritar e degradar o alimento loucamente eu aprendi na nutrição funcional a usar uma colherinha de café de chá sei lá pequena diariamente da manteiga de amêndoa como então mas aí a manteiga de amêndoa mas a manteiga de amêndoa o percentual maior total dela é ômega 6 não é gordura saturada é é uma boa fonte aí né isso aí você tem zinco você tem vitamina E você tem cobre você tem selênio agora se comer um pote vai engordar um pouquinho aí a parte chata da nutricionista que liga a sirene é a quantidade porque quando a gente faz uma orientação específica por exemplo você vai pegar lá no ambulatório você vai dar um roteiro olha prefira isso do que aquilo né come mais azeite do que isso ou compra mais assim uma assada é uma coisa outra outra quantidade exato o gasto calórico né é a linha entre o bom e o ruim né a quantidade exatamente não adianta a gente é a história do brócolis até o brócolis exato exato é tóxico o brócolis tem 55 calorias você pode comer um brócolis meu todo dia inteiro né exato mas não pode cru não pode todo dia é exatamente não pode encher de sal né segurar o sódio né que é uma outra coisa de risco né pra saúde enfim olha se o Renato põe a ordem na casa aqui e manda eu ficar quieta agradecer a a Priscila e convidá-la pra não ainda mais eu que falei um monte eu tô dopaminérgica acelerada eu também eu sou acelerada tô aqui me controlando controlando o estresse hora de aula já né ainda nem bebi meu champanhe né que é o único pecado que eu faço nessa vida né mas eu tenho que pecar de algum jeito né então eu escolhi esse do melhor de todos é mas enfim eu vou agradecer demais você o assunto é apaixonante eu já te convidei foi quase um desafio aí eu falei em público né pra você vir fazer um trabalho conosco que seria bárbaro o convite é real vamos conversar vamos pensar nisso é isso aí eu sonho sabe há muito tempo de fazer aquele questionário o como é o inventário de alimentação dos pacientes eu trabalho muito com doente crônico e eu eu sonho em fazer isso porque eu acho que já iria resolver uma grande parte porque eu tenho falado e é uma das é uma das vamos dizer dos itens que eu tô batendo muito firme pra ter esse ambulatório é que eu acho que é muito mais barato pro sistema de saúde ensinar a pessoa a comer que é o que você falou ninguém precisa comprar o grapefruit pra tem laranja de acerola em tudo com a esquina entendeu a pessoa tem que aprender a comer agora às vezes o coitado do paciente fica obeso hipertenso diabético cego porque ninguém falou pra ele como que ele pode organizar a vida dele é dentro do orçamento que ele tem então uma coisa o mais vamos dizer o mais perto disso que a gente que eu já cheguei até aqui é com a Karine que tá aqui no grupo que faz um trabalho com vitamina D e acaba fazendo essa essa investigação aí mas a orientação nutricional pro paciente o que ele deve o que não deve comer né em função do uso de dose alta de vitamina D mas enfim é outra história não é outra história eu tô falando mas é um eu nunca consegui fazer isso nos meus pacientes inflamados aí na escola né enfim mas é uma é apaixonante né Renato ai não esse assunto é muito legal porque você vê a base né e aí você consegue avaliar o que que tá na essência do indivíduo eu não posso não comer né eu preciso comer eu vou ter fome eu preciso comer sim o que que tá o meu alcance para fazer o melhor possível sempre lá na UFRJ na época que eu fiz o mestrado tinha uma professora que foi diretora até do instituto de nutrição tudo e ela tinha várias pesquisas com vitamina A ela já se aposentou mas lá a gente era referência em pesquisas de saúde pública com vitamina A com pesquisas mesmo então assim muita coisa inclusive só pra só pra gente dar uma concluída assim na época que eu fiz o mestrado com ômega teve uma colega de disciplina lá que ela fazia na biofísica não na nutrição um estudo com ratinhos e gordura trans gordura vegetal hidrogenada e eles viram vários grupos e tal com quantidade de 6 de ômega 6 gordura trans que todas as ratinhas gestantes que tinham consumo de gordura trans na gestação todos os filhotes tinham alteração morfológica de cones e bastonetes da retina olha aí e aí minha orientadora até foi pra um congresso na Inglaterra na época internacional de lipídios e tal 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 apresentar esse trabalho de alteração da conformação de toda essa parte anatômica só que a gente ao comitê de ética nenhuma prova você fazer imagina vai fazer esse infeto sem cobaia não tem jeito agora extrapola isso pra população mais humilde gestação as pessoas não podem consumir gordura trans vegetal hidrogenada que é que tem no todinho que tem no clube social que tem na margarina que pode dar problema de má formação de cones e bastonetes na retina associa carência de vitamina A associa com polimorfismo associa com tudo isso que a gente tá falando gente complicado a gente pode dar essa informação aí é só falar pra pessoa não use gordura trans você vai fazer uma criança com problema e por fim é uma falha da nossa formação com médicos mesmo né a gente não tem nada de nutrição na faculdade não sabe nada e é muito importante isso mesmo né enfim a gente viu como o olho ele tem a sua grande importância ligada a isso também né a gente colocou bastante bem isso daí então é isso e o eu também Cris eu participo de uma sociedade chamada Brain Inocular Nutrition cada vez mais eles observam que os nutrientes para os olhos fazem parte da alimentação do cérebro também luteínas da xantina os carotenoides a mesma estrutura no ácido lipóico né mas ligados com o cérebro também sabe falhas nos carotenoides não só nos olhos mas no cérebro também dão problemas então essa conexão essa ideia da integratividade está por aí mesmo é só a gente avançar nesse nesse ponto mesmo né começar a colocar a mão na massa é isso aí massa não que é carboidrato só se for massa sem glúten tá pra fechar com uma piadinha que eu perco o amigo mas não perco a piada mas é isso eu vou vou já me despedir deixar o Renato terminar aí mas vou me despedir de você agradecendo muito e deixando aí a porta aberta e falando que você vai voltar pra falar conosco tá bom tá bom muito obrigada obrigada viu obrigadão obrigada gente obrigada boa noite obrigada tchau é próxima quarta-feira ah manda o o Renato depois você pede com ela os os arquivos ah é eu faço eu vou passar pode deixar é obrigada combinado falamos um beijo obrigada tchau 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 todo mundo tchau